O Ismail gravou um vídeo tentando colocar algo muito grave, que é uma pessoa tentar algo contra a própria vida nas costas da Renata, como vocês estão vendo nesse trecho aqui. Inclusive, ela viu esse vídeo antes de fazer esse vídeo-resposta, viu que a Mayra literalmente tinha tentado se marcar na época que estava acontecendo esse bagulho, e ela ainda acha que está certa. Porém, em outubro do ano passado, referente à mesma pessoa, o Ismail gravou um vídeo tirando sarro dela, e nesse mesmo vídeo ele lê que essa pessoa tinha alguns outros problemas, não esse específico, mas alguns outros problemas, e mesmo assim ele tira sarro dela. A internet é uma bosta, o Levan se destrói, na mesma velocidade, estava construindo um sonho, era lindo demais, está tudo escancarado, tudo muito fácil de ver. Sempre foi, mas é mais fácil culpar uma mulher, ainda mais se ela está com a saúde mental cagada. Espero que o dia as pessoas possam ver. Ainda mais se ela está com a saúde mental cagada. Você acabou de ser hipócrita, amiga! Fala da falecida, por favor. Ai, gente! Olha! Pra mim, o melhor de todos. Chamou de flopada. Passou a chamá-la de falecida em seus vídeos. Eu não aguento a falecida! Há também uma teoria recorrente de que seria mitomaníaca, pois sempre teria uma história sobre tudo pra contar. Fãs especulam que ela era a pessoa a quem se referia nesse trecho do seu podcast. Ó, isso parece um pouco verdade. Nossa, mas... Ai, que ódio! Gente, o jeito que ela falou parece muito o jeito que ela fala. Porque ela tem esse mundo da lua mesmo. Ai, não. Eu tô comprando a FIC. Eu não acredito que eu tô comprando a FIC. Não acredito. E agora também eu vou passar uns trechos rapidinho pra você ter uma ideia de qual é o teor do vídeo que nós vamos responder. E nós já vamos fazer tudo certinho, ponto por ponto, respondendo o vídeo inteiro. Beleza? Renata, você não é ninguém pra querer dar lição de coerência aqui. Ninguém, tá? Agora eles estão manipulando tudo! Tudo! Eles fazem uma manipulação terrível! E ainda achar que tá certa! Não querer me... me... se fazer de sonsa não, Renata. Tadinha, ela é perseguida, né? Ela é... Pelo amor de Deus, raciocina um pouco! E antes de assistir, vale lembrar também... Eu já vou falar isso daqui a pouco no vídeo, Renata, mas vale lembrar que é cronologia rapidinho, né? Nós fizemos um vídeo onde, nesse vídeo, nós chamamos a outra de falecida, enfim, tudo mais. Cujo qual nós já nos retratamos. Depois o Esmail veio com esta pessoa e fez um vídeo distorcendo toda a história, ofendendo a Renata, detonando a Renata, enfim. Esse vídeo nós não respondemos. O Esmail se enfiou na história e nós não respondemos esse vídeo. E nós não iríamos responder. Porque nós falamos, eles falaram, né? O Esmail não, porque não tem nada a ver. A outra pessoa falou, ele entrou de trouxa na história mesmo. Nós só viemos mostrar toda a verdade após o podcast que essa pessoa foi e falou esses absurdos aqui. Eu era fã dessa cão. É, tá vendo, amiga? Ninguém conhece. Parece teu irmão quando era em Almo. Uma vandinha da Shopee aí. A Shopee não, porque a Shopee é muito legal. Eu amo a Shopee. Eles quer falar, não, não, não. Ela e o marido dela foram acusados de plágio por artistas pequenos, um monte de coisa. Então ela continuou distorcendo tudo, continuou tentando reverberar isso, essa história. Ela ofendeu uma esposa, colocou crime nas costas da esposa e foi por isso que nós fizemos o vídeo mostrando toda a verdade. Mas deixando bem claro que o Esmail entrou nessa porque ele quis. E outro ponto importante é, nós respondemos porque a pessoa já tinha contado a versão dela, por mais que fosse uma versão mentirosa da história. E nós não respondemos. Ela foi e começou a ofender. Onde isso ia parar? Até onde ia chegar essa história? Entendeu? Porque pelo jeito ela não ia parar. Cada vez que ela contava a história, ficava pior. E vamos lembrar de novo que o Esmail entrou nessa porque ele quis agora. Vamos pra resposta do vídeo dele. Oi gente, tudo bem? Então, a gente acabou de assistir um vídeo aqui, nos atacando mais uma vez. A gente já estava esperando por isso. Tanto que a gente havia comentado com vocês que esse vídeo ia sair. E hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu achei que esse vídeo talvez não seria lançado hoje por uma questão de ética, né? Porque você vai atacar uma mulher no Dia Internacional da Mulher é um pouco só até bizarro. E também a gente resolveu já gravar esse vídeo hoje, na sequência, porque a gente acha que a internet não é terra sem lei, que você pode distorcer tudo que as pessoas falam e usar do jeito que você quiser. Então, assim, como a gente já esperava que essa pessoa ia fazer esse vídeo atacando a gente, atacando a minha imagem, distorcendo o que eu falo, a gente já se preparou. Vocês ajudaram a gente enviando provas, né? Enviando falas dessa pessoa, enviando... Enfim, vocês vão ver ao decorrer do vídeo, tá? Então, é isso. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Sim, vamos lá. Esse vídeo, sim, que o Ismael fez, eu vou citar o nome dele, porque ele vai citar o nome da Renata no vídeo. Até então, nós não tínhamos citado o nome de ninguém. E pra quem não lembra, o Ismael é esse daqui. Nesse vídeo a gente vai, sim, citar nomes. Só que essa pessoa, gente, sinceramente, não vale a pena, sabe? Vocês não conhecem, provavelmente não tem ideia de quem seja. Sou fã dela. Um dos poucos. Que atacou a Renata num vídeo gratuitamente, porque ele não tinha nada a ver com isso. E quando fazem isso com ele, ele também não gosta. Porque eu estava possessa. Eu estava com ódio. Porque eu tinha sido xingada de flopada e fracassada. E por mais que ele tente distorcer as coisas e falar que esse vídeo não é um ataque, ele vídeo é um ataque, sim. Porque no Twitter dele, desde que nós postamos o nosso vídeo de duas horas, mostrando toda a verdade, no Twitter dele, ele está tentando achar coisas para atacar você. Sim. Eu vou até ler alguns tweets aqui para vocês verem do que eu estou falando e o tweet vai aparecer na tela. Dessa vez, sem estar censurado, a não ser que for o nome de uma terceira pessoa, porque como ele usou a nossa imagem no vídeo, ele mostrou, ele falou o nosso nome, enfim. Ele vai falar o nome de terceiros também, que isso eu não vou censurar, porque é ele que está falando. Como esse trecho aqui que tem uma pessoa comentando, tem prints dessa Renata sendo bolsonarista. E ele embaixo, cadê? Ele procurando coisas para atacar a Renata. E outra, que ele também está distorcendo os fatos no Twitter, como ele comentou aqui, não estou me metendo, amiga. Eu não tinha nada a ver com essa história, mas ela me cita no vídeo dela, foi ela que me colocou nesse lugar. Não. Essa é uma coisa que eu quero deixar claro desde o começo, que a cronologia importa, sim, quando vai contar alguma coisa, porque nós começamos fazendo um vídeo de resposta para os nossos inscritos, e nesse vídeo nós contamos a história que todo mundo está sabendo. Enfim. Depois, a Ismail pegou e fez um vídeo com essa terceira pessoa que está envolvida nessa história do Patins, ou seja, ele chamou a pessoa para o canal dela e ele entra na história. Porque agora vamos fazer um exercício lógico, eu espero que o Ismail faça também, antes de falar essas besteiras, que se essa pessoa tivesse respondido no canal próprio dela, ou ela tivesse respondido em qualquer outro canal, Ismail, você não estaria na história. Você sim se colocou na história. E a partir do ponto que você se colocou na história, ninguém tinha falado nada de você porque você não estava nela. E você fez esses comentários. Nesse vídeo a gente vai sem citar nomes, só que essa pessoa, gente, sinceramente, não vale a pena, sabe? Vocês não conhecem, provavelmente não tem ideia de quem seja, mas essa pessoa falou no canal dela, eu sou fã dela, um dos poucos, E também, gente, como eu já tinha comentado com vocês, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é porque as pessoas distorcem demais, no caso, ele agora está distorcendo tudo o que eu falei. Eu não iria fazer mais um vídeo expondo toda a nossa conversa. Eu quis expor toda a nossa conversa porque depois que ela foi no canal da Ismail, ela foi em um outro podcast, contou a história já de uma outra visão totalmente distorcida até mesmo da história que ela havia contado no canal da Ismail, já virou uma outra história, e eu pensei assim, gente, se eu não intervi agora, essa história a cada hora vai ser contada de uma forma e cada vez vai sujar mais para mim. Então, assim, já falou, foi assim, eu fiz errado, que nem eu já assumi num outro vídeo, de ter chamado ela pelo apelido de falecida, que não foi o que eu coloquei, foi outra pessoa, eu usei, fiz errado, eu admiti já uma vez, estou admitindo de novo. E aí ela deu o rebate, eles zoaram, falaram aí o que vocês viram, inclusive o Ismail, que eu nem conheci o canal dele, já falaram também sobre isso, e para mim também eu já tinha encerrado, só que aí ela foi e continuou, e eu sabia, pelo que estava indo teor, que isso ia continuar, ela iria continuar contando essa história, e daqui a pouco eu ia ficar conhecida como a doida, a não sei o que. Então, gente, a gente tem que também manter a nossa integridade e contar a nossa versão. Eu não ia Ismail, de nenhuma maneira, atrás de você, pelo que você tinha falado do meu canal, que eu era desconhecida, que eu era, que ninguém conhecia, enfim, põe um trecho aí, amor, porque eu não vou lembrar exatamente. Nesse vídeo a gente vai sem citar nomes, só que essa pessoa, gente, sinceramente, não vale a pena, sabe, vocês não conhecem, provavelmente não tem ideia de quem seja, mas essa pessoa, falando no canal dela, sou fã dela, um dos poucos. Aí a amiga dizia, olha, perda, não é verificado. Não é verificado. É, galera, eu verifiquei aqui o Sema Azul. Quem é ela? Eu não iria atrás dele, gente, por isso. Eu não iria. Eu só tô agora fazendo um vídeo sobre vocês, meio, porque você fez um outro vídeo com uma coisa que não tinha nada a ver com você. Que ele comenta, inclusive, no Twitter, isso aqui, mas ela literalmente me xinga no vídeo. Não, vocês podem assistir o vídeo inteiro. Primeiro vídeo que você nem existia na história. Depois que você se colocou na história e o vídeo não foi em resposta pra você, foi em resposta àquilo que tinha acontecido no podcast, daí, claro, pra contar a história toda, nós pegamos e colocamos trechos do seu vídeo e você atacando a Renata. Mas, em momento nenhum, vocês podem assistir todos os vídeos que nós postamos sobre isso, a Renata xinga você. Então, você já começa distorcendo a história antes do vídeo no Twitter, falando que a Renata te xingou nos últimos vídeos que nós gravamos. Não, ninguém te xingou. Tá, gente, então agora a gente vai assistir ao vídeo dele mais uma vez. E, assim, a timeline completamente distorcida. Ele mesmo falou, num vídeo dele, que o Diogo assistiu alguns vídeos e pegou, ele falando que a cronologia das coisas importava, nesse vídeo ele já corta tudo e fala que não importa e começa a atacar. É um vídeo com intuito de ataque, com defesas totalmente aleatórias. Ele quer colocar nas minhas costas uma coisa muito grave, que é como se eu soubesse que a outra pessoa, que gravou o vídeo com ele, queria fazer um atentado contra a própria vida. Gente, vocês têm, como eu já falei, né, eu não achei que ele ia fazer isso em vídeo. Ele já tinha feito isso num tweet e eu me defendi. Agora, ver isso saindo da boca dele é muito absurdo, ele colocar isso numa pessoa. Que no final do vídeo, no último minuto, quando depois que, tanto de barbaridade que ele falou, ele distorceu, no último minuto, ele ainda coloca essa afirmação que eu sabia e que, enfim, gente, é um surto total. Essa é a palavra. Nós vamos responder melhor, explicar melhor esse trecho quando chegar lá, mas eu quero ler o tweet que ele fez em relação a isso. Ela fez um vídeo de duas horas, simplesmente não pediu desculpas por ter chamado a de falecida. Mesmo sabendo que na época ela tinha tentado algo contra si própria, ela, eu, censurado, né, ela jura que não fez nadinha de errado. Tá, isso é um completo absurdo. Isso é um completo absurdo. Ao decorrer dele, eu vou explicar melhor. Tem um outro ponto que eu quero colocar aqui muito importante, que são a cronologia. A gente vai analisar por ordem cronológica, tá? É importante, nesse vídeo ele vai falar que não, mas é. O primeiro vídeo que saiu foi o nosso, contando da treta sem citar nome nenhum, né, dessa treta, tal, assim, só contando. Enfim, depois saiu o vídeo da Esmail, que se enfiou na história e ofendeu a Renata, como vocês viram aí, já tinham visto. Depois saiu o podcast com os absurdos que vocês estão vendo agora. Eu era fã dessa cão. É, tá vendo, amiga? Ninguém conhece. Parece teu irmão quando era emo. Uma vandinha da Shopee aí. Shopee não, porque a Shopee é muito legal. Eu amo a Shopee. É isso que eu ia falar. Não, não é, não. Ela e o marido dela foram acusados de plágio por artistas pequenos, um monte de coisa. que vocês também já tinham visto. Depois nós fizemos um vídeo de duas horas mostrando tudo, a verdade, print e áudio sem corte, porque a verdade é isso, é mostrar sem corte. Se não, é distorcido para favorecer alguém. Se você corta um pedaço a história é distorcido para favorecer alguém. Depois nós fizemos um vídeo explicando mais ainda coisas que o pessoal estava nos marcando, que o e-mail ia fazer, enfim, né, coisas que nós mostramos aí para vocês já no começo. E ele lançou esse vídeo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, ele vai vir falando que esse vídeo que nós vamos assistir agora, que saiu hoje, no dia da mulher, né, que é o dia que nós estamos gravando. Ele vai falar que esse vídeo, ele fez em cima baseado no de duas horas, que ele não tinha assistido o segundo vídeo. Então eu já quero cortar essa desculpa por aí, porque o vídeo nosso de duas horas saiu no domingo e o outro vídeo saiu na segunda. O vídeo do e-mail foi postado na quarta. Sim, e perante a isso eu também tentei entrar em contato com ele porque ele estava fazendo esses posts, colocando as coisas nas minhas costas e eu queria entender. E ele não me respondeu. Eu mandei uma mensagem para ele, depois eu coloquei na mesma hora, na sequência, para as pessoas verem que eu estava tentando conversar com ele, no último post dele, coloquei e ele disse, eu te mandei uma mensagem. Ele me ignorou completamente. Eu mandei a mensagem faz, hoje faz quantos dias que eu mandei? Não sei, mas foi antes de nós gravarmos esse vídeo, foi antes de sair o vídeo dele, foi, eu acho que foi ontem ou no dia que nós postamos o vídeo, eu não lembro exatamente, mas está aí. As pessoas marcaram ele que a Renata estava chamando ele na DM para conversar. ele estava apagando todos os posts dele do Instagram porque a repercussão obviamente daquilo que ele falou voltou contra ele porque ele só falou absurdos, ele ofendeu a Renata de graça, sendo que não tinha nada a ver com isso. Então, ele estava apagando desesperadamente os posts, os comentários no Instagram dele. A partir do momento que a Renata comentou, ele parou de apagar para fingir que não tinha visto, como ele também apagou o Twitter, então não tem como ele não ver. Ele postou esse vídeo porque ele quis, mesmo saindo o nosso segundo vídeo com algumas coisas que nós acrescentamos. Então, é isso, só para deixar claro. E esse vídeo vai ser eu, meu amor e o próprio Ismael respondendo ele mesmo porque me mandaram mais três vídeos dele que eu assisti. Então, eu vou usar trecho desse vídeo para responder ele mesmo. Ismael, uma coisa, eu tenho coerência, eu tenho os fatos, eu não tenho nada a temer e nem a dever para ninguém. Então, por isso que eu falei para você, você, eu não esperava que você ia fazer esse vídeo porque de verdade, está totalmente coerente e eu tenho coerência. Nós já assistimos o vídeo, é assim, é um absurdo. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do que vocês estão me enchendo o saco ultimamente com razão. Eu sou uma pessoa que não fuja a luta, se tem alguma coisa com meu nome, se tem alguma coisa que envolve a minha imagem, eu venho aqui me pronunciar e hoje é mais um desses dias. A situação, eu acho que vocês já devem ter ficado sabendo algum de vocês, pelo menos, que é a mulher que ama só. O vídeo está acelerado, então vamos colocar a imagem dele aqui que nem ele usou a nossa para facilitar aqui para nós postarmos o vídeo mais rápido, só por isso. Sinta que fez ela comprar um patins. Essa mulher veio a público, veio mostrar o lado dela e hoje eu estou aqui para analisar essas provas, esses prints que ela trouxe à tona. Esse é um caso bem diferente do caso da Karen, eu vi alguns de vocês falando que era a mesma coisa, coisa sem verificar os dois lados e dessa vez eu verifiquei, eu tive acesso a todas as mensagens antes de passar o vídeo para vocês e por mais que eu vá fazer esse vídeo já tendo conhecido a Maíra e tal, sendo amigo da Maíra, eu não vou passar pano para as coisas que ela falou, porque eu tenho um compromisso muito sério com a verdade e é isso que a gente vai... Isso aí vocês vão ver que cai por terra ao decorrer do vídeo. ...analisar que hoje os fatos, as provas, hoje também não tem medo. Vamos lá, a treta toda começou quando a Renata Sérgio, eu vou falar nomes, eu não tenho problema nenhum e falar nomes do canal, chegamos de Marte, mas você não tem medo de processo? Não, eu não tenho medo de processo porque eu trabalho com a verdade. Tenho medo de processo e quem fala mentira. Ela fez um... Vou colocar um trecho para vocês se o Ismail realmente não tem medo de processo. Não vou afirmar nada com certeza já para evitar um devido processo. Você entra em contato com o meu advogado, tá? Gente do lado, já tivemos problemas com outros youtubers respondendo perguntas e fofocando. E nesse vídeo, a gente tem esse trecho bem daqui. Eu tenho uma história, tipo, uma youtuber aí que, meu... A pessoa falou que ia fazer um vídeo comigo. Nunca sabia fazer parceria. Vou lá fazer parceria com a mulher. Aí, lá, eu tô aqui. Tava aqui, gente. Aí veio, falou, eu vou fazer um vídeo que estou me fazendo patins junto. Tá, esse aqui é um ponto muito importante, tá? Esse é um dos pontos mais cruciais, inclusive. Ela não deixa claro quem pediu para fazer o vídeo do patins. Se a gente ativar a legenda, que, inclusive, que eu fui atrás, ó... Aí, lá, eu tô aqui. Tava aqui, gente. Aqui na telefone. Aí veio, falou, eu vou fazer um vídeo customizando. Falou, eu vou fazer um vídeo customizando. Ela dá a entender que ela está replicando as palavras da Maíra. Nesse momento, você... Não, ela não dá a entender. Você está colocando da maneira que você quer. Sim. Você quer que os outros entendam. É porque... É comum do seu jeito fazer isso quando os outros vídeos que assistem. Como a gente fez um vídeo mostrando tudo, agora ele quer fazer, tipo assim, seu perito da linguagem, do que sai da minha boca. Ele tá... Agora ele tá, tipo assim, não, o que saiu da boca dela, as sílabas estavam... Menos, né? Menos, é. Bem menos. Interpretação por quê? Vamos analisar um pouquinho mais do vídeo para vocês entenderem. Eu comprei o patins lá, você tem 400 dólares, eu só não vou mais. Ou seja, dá a entender com essas falas delas exatas. Não tô falando da verdade, tô falando do que ela fala. Ela dá a entender que a Maíra queria fazer o vídeo customizando o patins e que a Maíra fez ela comprar o patins... Espeio, o que eu vou dar a entender nesse eu mostrei a conversa inteira. Você pode querer dar a entender outras coisas para as pessoas que assistem só o seu canal, mas quem viu a conversa inteira, teve a paciência de ver o vídeo de quase duas horas mostrando o começo ao fim, não teria o que eu dar a entender. Realmente, nesse vídeo, pode ser que as coisas ficaram meio na nuvem, até porque eu contei de uma maneira esporádica. Mas no vídeo que eu fiz depois, não tinha o que eu dar a entender. Porque tava tudo ali. E outra, Esmeia, quando você coloca desse jeito, é a sua interpretação sobre o fato. porque você interpretou assim, não foi o que aconteceu na opinião geral. Você interpretou assim. Então, para de querer colocar a sua opinião nos outros. Ela tá com ela, você me entenderam? Ela não fala, ah, não, a Maíra queria customizar um tênis e eu quis customizar um patins. Não, ela não usa essas palavras. E vocês podem ativar a legenda à vontade se ela excluir esse vídeo, aí eu tenho baixado. Eu sou bem, gente, porque eu tô... Nós não vamos excluir vídeo nenhum, nós não vamos cortar vídeo nenhum, desde o começo, tá? Tudo aí. E uma coisa que é muito importante que eu sei que você vai falar no vídeo já, nossa conversa foi mostrada inteira. Porque a verdade, sem distorcer, sem favorecer nada, nada, sem querer editar para nos favorecer, é quando ela é mostrada inteira. e até porque quem faz vídeo de ofensa aos outros e apaga é você. A gente nunca fez isso em 10 anos de YouTube. Eu tô nervosa, porque eu gostava bem dessa pessoa, sabe? Eu chorei. E, assim, um pouco mais de detalhes, foi meio que de sopetão, assim, não, vamos fazer beleza, beleza. Daí ela falou, vamos, eu tenho patins, eu tô ligando, eu tenho patins, 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 eu tenho patins na noite, eu tenho patins na loja. A pessoa disse que no outro dia, no outro dia, ela pegou e desmarcou. Só que nisso também, a pessoa desmarcou. Ela afirmou com todas as palavras que a pessoa desmarcou. Ela ficou no mesmo dia. E aí depois, gente, ela disse que, ah, mas eu tô no café, eu te mando mensagem, né? Eu não sei que as pessoas tavam em alto. Um dia não tá mais também. Falecida, né? Bem feito. Falecida, né? Bem feito. Eu acho importante ler. Ele vai falar diversas vezes no vídeo que a Renata chama ela de falecida, entre outras coisas. Sendo que no vídeo que nós postamos após o vídeo completo das duas horas, nós já nos retratamos disso. Então não adianta ele falar isso. E outra coisa, não foi ele que criou essa história toda de falecida, entre as outras coisas. Porém, ele foi uma das pessoas que espalhou isso, com certeza, você pode ver nesse vídeo dele aqui, que chama Diva vs. O outro nome eu não vou falar, porque é outra parte da história, que foi postada no dia 27 de outubro, que é um mês antes do nosso vídeo sair. Olha o que ele acha dessa história da falecida. Fala da falecida, por favor. Ai, gente. Olha. Pra mim, o melhor de todos. Chamou de flopada. passou a chamá-la de falecida em seus vídeos. Eu não aguento a falecida. Há também uma teoria recorrente de que seria mitomaníaca, pois sempre teria uma história sobre tudo pra contar. Fãs especulam que ela era a pessoa a quem se referia nesse trecho do seu podcast. Ó, isso parece um pouco verdade. Pra quem assistiu o vídeo que eu fiz com a Maíra, a Maíra fala que esse bagulho do falecida pra ela não é só uma palavra. É falecida pra ela. Isso não tinha saído nesse vídeo, né? Mas falecida, ela foi chamada de falecida, né? Na época que ela tinha tentado suicídio. Então, assim, eles falam disso, de fala da falecida e kkkk. Mas tudo bem, na época... Esmeio, eu não sabia como eu iria saber disso. Não tem como eu saber disso. É que no vídeo, ele coloca aqui que quando nós fizemos o vídeo de duas horas, o vídeo que ele tinha gravado com essa outra pessoa já tinha saído. E de fato tinha. Só que nós só assistimos o trecho que tem a ver com a Renata. Sim. Não, o seu conteúdo não é do meu interesse. Tem seu público, mas não é do meu interesse. Nós não assistimos seus vídeos. E tem mais uma coisa em questão, gente. Eu sabia que esse apelido, ele estava sendo colocado nela por algumas pessoas, mas não é uma exclusividade dela. Vamos também falar a real aqui. Esse negócio de falecida não é uma coisa que, nossa, colocaram nela e é isso. Não. Eu já vi minha tia, minha avó falando ah, aquela falecida porque está sumida. Enfim. Então, assim, você pode agregar a vários termos isso, tá? Então, eu acho que também está um pouco, assim, demais nisso. Está um pouco focando demais nisso para apagar de novo as coisas que aconteceram de fato. Eu não sei por que que você está tão alterado nesse vídeo por uma coisa que você mesmo falou. Eu acho que você está um pouco precisando de calma, respirar e pensar nas coisas que você anda fazendo na internet porque está totalmente incoerente, Esmail. De verdade. E nesse ponto do vídeo é um dos pontos que eu acho, assim, um dos cruciais do vídeo. Que ele tenta colocar de novo a pessoa fazer algo contra a vida dela em cima da Renata. Como vocês estão vendo nesse print aí. Que é um completo absurdo. contudo, nesse mesmo vídeo Diva Versus que foi postar no dia 27 de outubro, ele fala diversas coisas em relação a essa pessoa. Ele ri de diversas situações que vocês vão ver agora. Fala da falecida, por favor. Ai, gente. Olha! Para mim, o melhor de todos. Chamou de flopada. Passou a chamá-la de falecida em seus vídeos. Eu não aguento a falecida. Sobre o negócio do mitomaníaca, é essa a reação que ele tem? Há também uma teoria recorrente de que seria mitomaníaca, pois sempre teria uma história sobre tudo para contar. Fãs especulam que ela era a pessoa a quem se referia nesse trecho do seu podcast. Ó, isso parece um pouco verdade. Então eu assisti todos os episódios do podcast deles até mais ou menos o período que eu não entrei na primeira temporada do Corrida. Então, sempre tinha uma história para contar sobre absolutamente tudo. Tudo ela tinha uma versão dela, tudo ela tinha uma experiência que ela tinha vivido sobre aquilo. Mas isso, eu não sei se pode ser classificado como mitomaníaca, né? Nossa, mas... Que ódio! Gente, o jeito que ela falou parece muito o jeito que ela fala. Porque ela tem esse mundo da lua mesmo. Ai, não. Eu tô comprando a FIC. Eu não acredito que eu tô comprando a FIC. Não acredito. E nesse mesmo vídeo ele deu um trecho de algo referente a essa pessoa. É uma postagem que eu não sei se é num blog, enfim, mas tá ali, não. Uma postagem que ele tá lendo que fala que esta pessoa está tendo alguns problemas psicológicos, tá? A internet é uma bosta, ela levou as de destrói na mesma velocidade, estava construindo um sonho, era lindo demais. Tá tudo escancarado, tudo muito fácil de ver. Sempre foi, mas é mais fácil culpar uma mulher. Ainda mais se ela tá com a saúde mental cagada. Espero que o dia as pessoas possam ver. Ainda mais se ela tá com a saúde mental cagada. Então, aí, é isso, meu. E agora vamos pra parte da coerência que você fala. Nós não sabíamos nada em relação a isso. Renato não sabia. você, quando deu risada do apelido, quando tirou sarro da questão do antomaníaco, no mesmo vídeo, você sabia e ainda sim quis postar. Então, tem uma diferença muito clara aí. Não tô dizendo sobre essa questão de atentar com a própria vida, você provavelmente também não sabia isso. Mas o fato é que você sabia sim, diferente de nós, que ela estava com um problema psicológico e você riu. Você sabia, né? Do mundo do olho da mãe. Essa pessoa mandou uma mensagem falando assim, ai, eu vou marcar de tomar um café. Aí eu fiquei esperando porque eu ia trouxa e não queria lá conhecer, né? tomar um café. Aí, gente, não me mandou uma mensagem. Aí a pessoa me mandou uma mensagem quando já estava no Brasil. E aí, ó, você tem ideia que às vezes a gente ia pedir vez. Aí era perto do Natal. Não sabia se era Natal ou não. Natal. Aí eu falei assim pra ela, ah, Feliz Natal, né? Tudo de bom. Na verdade, ela nem mandou mensagem. Eu que mandei. Falei Feliz Natal, fulano, tudo de bom, né? Aí ela falou assim, gente, vocês vão acreditar que as pessoas falam. A gente não vai acreditar essa parte, né? Não foi a Maíra que mandou mensagem, fui eu que mandei. A gente tem aqui o print de dezembro onde a Maíra começa, né? A conversa aqui em cima. É lá. É tão interessante que os prints são do nosso próprio vídeo. Ele tá tentando desmascarar qualquer coisa com o vídeo que nós fizemos, mostrando tudo. É tão bobo, gente. A gente tem que falar isso. Eu até peço desculpa pras pessoas que estão assistindo e estão com o saco cheio disso. A gente também tá. Mas é que é uma coisa tão boba que eu não achei que ia expandir de uma forma assim que a pessoa ia distorcer a coisa que a gente mostrou na íntegra e as pessoas podem tirar as próprias conclusões até porque todo ser humano tem essa liberdade de, olha, eu compreendo desta forma, eu compreendo desta forma. Então, assim, meu, que coisa desnecessária, sabe? Eu me sinto até um pouco besta de ter que fazer isso, mas como eu falei pra vocês, como é o nosso nome, a gente trabalha aqui na internet assim como ela, assim como o Ismail, então, assim, a gente tem que fazer esse tipo de coisa, mas, assim, que desnecessário. Eu tentei falar com você, sabe? Eu tentei entender o porquê que você queria fazer esse vídeo, não tem porquê disso, mas vamos continuar. Sendo que você se enfiou na história, isso é importante lembrar toda hora, você se enfiou na história e você ofendeu a Renata, que nunca te ofendeu. E você me ofendeu, Ismail, e sabe o que é mais doido? Você me ofendeu falando aquelas coisas do meu canal, é óbvio que eu fiquei um pouco chateada, porque eu falei, poxa, eu nem conheço essa pessoa, por que ela tá falando assim, né? Inclusive, achei as suas maquiagens incríveis, lindas, você devia investir muito nisso ainda, mas assim, pra que desmerecer a outra pessoa que você nem conhece pra tomar partido ou que nem mesmo eu falei, pra atacar outras pessoas que você tem outras frustrações que depois eu vire a descobrir também, né? Mas isso não se resolve assim. Você já parou pra tentar conversar com essas pessoas que você tem essas frustrações? Ou você só quer sempre atacar, né? Então, vamos continuar. Sendo que o próprio Esmail falou isso aqui sobre ouvir os dois lados. Então, por que sair julgando e crucificando e ficando do lado da igual vocês queriam que tivesse feito na última live que eu fiz aqui no canal? Sendo que eu ainda não tinha os dois lados da história. Não faz sentido. Agradece e tal, que a Maíra citou ela no vídeo, mas a gente vai falar sobre isso, mas acho legal a gente já desmentindo as coisas na ordem que elas são feitas, né? Ah, mana, muita gente brigou porque não rolou, eu até briguei comigo mesmo depois, mas eu estava exaurida em junho, estaremos aí, vale sempre lembrar que é um dos seus vídeos, você é mara. E ela respondeu, né? Ele que povo doido, ha, 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 beleza, até junho então, bom final de ano pra vocês. Se a deusa quiser, a gente vai antes, ha, 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 vou torcer. No tom que ela fala, a Renata Selly, ela fala muito, né, sobre o tom que a gente usa nas nossas conversas, só que esse negócio de o tom só vale pros outros, pra você não vale. Você pode falar que a pessoa logo em seguida da sua mensagem já mandou que queria morar aí como se ela fosse uma invejosa ou esse stalker absurda, mas você pode usar o tom que você quiser. Você pode distorcer as mensagens o quanto você quiser. Inclusive, é uma coisa que você falou muito, né, no seu... Em nenhum momento eu falei que ela era uma invejosa ou uma stalker, meio. Para de colocar a palavra na minha boca, pelo amor de Deus, tá muito feio isso. Simplesmente. O tom que ela fala, o tom que ela usa no vídeo é completamente diferente das mensagens. A quantidade de coração, assim, as duas se amando, só que agora não, a Maíra agora virou o demônio. E até junho, esse bom, final de ano pra vocês, inclusive, foi uma coisa que a gente tentou procurar esse Feliz Natal e tudo quanta coisa e não achou. Ah, mas eu tava falando de forma descontraída. Se você não sabia exatamente o que você disse, não falasse. Porque a gente procurou em toda a conversa várias vezes ser Feliz Natal. Procurou até Feliz Ano Novo também pela cita rapidinho? Não teve. Mas tá, mandou, bom final de ano, tudo bem, é parecido, aí até vale. Mas aí depois, tipo, um dia... Exatamente isso. Você tá confirmando toda a história. Muito obrigado. Realmente, porque você colocar bom final de ano, Feliz Ano Novo ou Natal, você refere a mais ou menos a mesma época do ano e o intuito é o mesmo, desejar algo bom Ah, eu sou viciada. Saí de Los Angeles querendo morar aí. Depois que você falou que vai toda hora na Disney, que eu fiquei mais descontrolada. Ou seja, na hora que ela fala, não tem risada, não tem coração, não tem relojo, não tem nada. Só tem uma pessoa invejosa que inveja a vida dela, aparentemente, né? Porque pra uma pessoa não responder nem o Feliz Natal, pra ela ser mais importante morar em Los Angeles, é porque eu sou invejosa. Então assim, ponta cara de pau, Renato. Ismael, em algum momento você viu falar isso? Que eu sou melhor ou isso ou aquilo? Quem tá colocando isso de novo em mim é você. Já não basta tudo que você falou no primeiro vídeo que eu sequer refutei e fiquei na minha. E você... Até, né? Aconteceu o que aconteceu. Então, e você continua falando que eu acho que as pessoas têm inveja porque eu sou superior. Aonde que você viu eu falar isso? Você pode assistir todos os vídeos aqui do canal e todos os vídeos do meu canal de arte que eu tenho mais de mil vídeos fazendo arte, inclusive. Você pode ir lá ver se tem algum momento que eu cito que eu sou superior ou que as pessoas têm inveja porque eu moro fora ou por qualquer coisa do tipo mesmo. Da mesma forma que você tá crescendo e tá vindo de baixo como eu já... As pessoas me falaram eu também vim de baixo e lutei muito pra conseguir vir morar fora. Então, eu acho que isso que você tá fazendo é totalmente imaturo. E olha, eu não vou falar que é pela sua idade porque com a sua idade eu já tinha filha e andava com ela pra cima e pra baixo atrás dos meus corres. Então, assim, não adianta também vir com isso, tá? Que nem você usou nesse vídeo aqui. Eu não tenho toda a experiência de vida que vocês acham que eu tenho. Eu tenho 20 anos de idade. Gente, vocês não têm mais 15 anos de idade, não? Você fala que logo em seguida ela... Ah, não, mas ele foi duas, três mensagens pra baixo. Meu amor, foi um dia depois o Boas Festas foi às quatro da manhã do dia... E esse é o tom do vídeo. Você vê que esse é o tom do vídeo. É o mesmo tom da questão do deboche. É o mesmo tom que vocês viram quando ele fica bravo que alguém faz a mesma coisa que ele faz com os outros com ele. Nesse vídeo a gente vai sem citar nomes. Só que essa pessoa, gente, sinceramente, não vale a pena, sabe? Vocês não conhecem, provavelmente não tem ideia de quem seja. Sou fã dela. Um dos poucos. Porque eu estava possessa. Eu estava com ódio. Porque eu tinha sido xingada de flopada e fracassada. 22, ela falou que queria morar às 10 da manhã do dia 23. Supera, minha filha vai viver. Mas você falou, ai, né, desmaiçou pra você também. Mais ataque. Malhando não, mas falando que ela existia aqui, eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Que a pessoa, ela era egocêntrica. Egocêntrica. Vamos lá, falecida, primeiro insulto, egocêntrica. O que mais? Mentirosa. Mentirosa. Chamou também de mentirosa. Os outros jogavam fora? Aí, gente, quem aí quiser adivinhar quem é, adivinem. Mas não comenta aqui não. Mas eu acho que muitas pessoas devem imaginar. Exato. Exato. Tem uma bênção, não tem conhecimento pessoalmente. Tem um pessoal, mas comenta um pouco. Você ficou só atrás de mim pra ver como morar aqui. Acho que eu sou besta que quer morar aqui porque flopou no Brasil. Não tem essa verdadeira que é de pra cá. Flopou no Brasil. Tá, primeiro vamos em partes aqui do que você falou da questão do... Eu esperei você concluir aqui a parte do mentirosa em flopada porque você riu disso antes desse vídeo sair. Esse vídeo foi gravado no dia 30 de novembro. Vale lembrar que esse vídeo aqui seu é do dia 27 de outubro. E olha a sua reação quando outras pessoas falam essa mesma coisa. Chamou de flopada. Mitomaníaca, pois sempre teria uma história sobre tudo pra contar. Fãs especulam que ela era a pessoa a quem se referia nesse trecho do seu podcast. Ó, isso parece um pouco verdade. Agora você quer falar pra mim que isso não é um ataque. Que você tá sendo completamente imparcial ou que realmente você acredita. E quer vir morar aqui. Espera só um pouquinho que a gente ainda vai falar sobre isso. Enfim, e é bom ressaltar que a Maíra não tem um story falando mal dessa menina. E ela falou desse jeito da Maíra. De graça. Porque parece que vocês esquecem. Tem muita gente falando assim Ai, essa menina nunca fez nada pra vocês. Que ela fez isso de maldade. Vocês são maldosos. Vocês têm amnésia? Esmael, de novo, vamos lá. Eu mostrei o que eu fiz. Eu falei que eu estava errada em colocar o termo pejorativo do falecido. Usar o apelido falecida. E mesmo assim você continua falando Ai, vocês têm amnésia? Não sei o que. Gente, eu já falei. O que mais que você quer que eu faça, Esmael? Eu já falei que eu fiz errado o apelido. O que mais? Eu fiz um vídeo expondo o que aconteceu porque ela estava ainda repercutindo sobre uma coisa que ela já tinha falado e distorcido. Quis mostrar a minha versão pra me defender. Até porque ninguém gosta de ficar sendo chamado assim por coisas que ainda mais quando é verdade. Que eu quis mostrar a verdade. Que não existiam. E também quem quiser achar que existiu ou não aí já não cabe a mim. As pessoas têm liberdade pra pensar como elas quiserem. E mesmo assim você continua e continua com coisas sem fundamento. Nossa. Parece que vocês não assistiram esse vídeo, né? Tipo, esse vídeo aqui tá com a R$94.000 O meu, da Mayra tá com R$500.000 O dela tá com R$100.000 Então assim, parece que nem todo mundo assistiu essa parte. Eu acho importante dizer que principalmente hoje em dia eu tenho a teoria da ofensa, tá? Eu não agrido ninguém verbalmente de graça. Se você for xingado por mim pode ter certeza que merda você fez. E você... Você tem certezas, Esmael? Você tem certeza? Você se entrou na história e você ofendeu a Renata de novo. Vocês vão ver aí. Sou fã dela. Um dos poucos. Você entrou na história porque você quis. Fora as outras pessoas também que você ofende aí que já até entraram em contato comigo. Então assim... Que nem eu falei da primeira vez. Menos, né? Menos que você saiba que você não tá com essa aureola em volta da sua cabeça também e que você é o justiceiro. Você fez merda, Renata. Você falou merda, entendeu? Se não fosse você nada disso aqui teria acontecido. Se não fosse você a gente não teria ido no meu canal falar das suas atitudes péssimas. A gente não. Você entrou porque você quis. A outra pessoa que era o que tinha a ver na história ela podia ter respondido no canal dela ou qualquer outra. Você entrou porque você quis. que você teve nesse vídeo. Então assim, para de querer se isentar da culpa que você não é inocente. Só avisando que esse vídeo vai ter cinco órgãos... Novamente... E essa parte que ele vai falar que é muito importante. Novamente... Nosso vídeo já gravando com todos os detalhes retratando. Enfim, vocês já estão cansados de saber, já foi feito. Agora essa parte aqui é muito importante. E só as partes mais relevantes tem muita intenção de linguista desnecessária no vídeo. E eu vou trazer só as partes que eu considero mais cruciais. Tá bom? É isso. O vídeo que ela postou... Isto é distorção. Você trazer as partes que você considera crucial é a parte que você considera importante da história. Muito provavelmente são as partes que te favorecem. Prendendo para o seu lado. Igual você fez da primeira vez e está fazendo de novo. De novo. De novo. E por isso que eu queria conversar com você para você não ter que passar por isso e nem eu tenho que estar vindo aqui e falar de novo. Nós temos que vir aqui e falar de novo a mesma coisa. Porque isso que você está fazendo é um papelão com você mesmo. Isso aí está... É muito ego. É muito ego. Não distorcer é mostrar na íntegra. Tudo. A mesma coisa. Nós não estamos cortando o seu vídeo em nenhuma parte. Nós estamos mostrando ele inteiro. Isso não é distorcer. Quando nós colocamos o vídeo de duas horas mostrando a história inteira todo o trecho do seu vídeo todo o trecho do podcast que tinha a ver com a Renata é justamente isso. Isso não é distorção. Ontem é chamado Três e áudios sem cortes. Ela está mentindo sobre mim. Exato. Oi gente. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu resolvi dar a minha versão sobre alguns fatos. Eu ia deixar isso para lá. Porque eu achei que eu tinha dado mas recentemente eu estou sendo atacada por outra influência sobre o meu trabalho com arte e também sobre a minha aparência. Fora que essa influência trabalhou com prints distorcendo coisas que eu havia contado para vocês de uma forma mais assim descontraída em um vídeo aqui no canal. E por outro lado. Vamos lá. Distorcendo. Eu desafio você. É um desafio de verdade. Eu desafio vocês a irem lá no meu vídeo e provar o que eu distorci lá. O que a minha edição distorce. Porque algumas coisas a gente acabou acortando. A gente não viu, por exemplo esse Boas Festas que ela mandou. Mas no geral não tem absolutamente nada lá no vídeo a não ser a opinião da Maíra e a minha opinião que não esteja aqui. A gente não adicionou print se teve essa ida e volta de linha do tempo. Ela não prejudicou em nada. Seria, tipo assim, desonesto você, por exemplo, trocar as mensagens de uma época que elas se odeiam e aí uma época que elas se amam. Mas não tem. Nas conversas a Renata é um amor do começo ao fim. Ela não vai entender uma vez. Tá, vamos lá. Desafio aceito então. Quando você, novamente vou falar a mesma coisa que eu falei agora. Quando você mostra só uma parte da conversa. Quando você mostra só os prints que te favorecem ou que favorecem a narrativa que você está contando. Quando você muda a ordem cronológica das coisas que você mesmo concordou no vídeo. A gente vai analisar por ordem cronológica, tá? Que a cronologia é importante. Sim, você está distorcendo a história. A história está incompleta. Então, o único, exclusivamente é validado em cima da sua opinião sobre aquilo que você acha. Diferente quando você coloca tudo. Então, o desafio aceito. E esse desafio é tão fácil que, além de você fazer isso no vídeo novamente, eu vou até colocar o Twitter de novo. Você faz isso no Twitter. Não estou me metendo, amiga. Eu não tinha nada a ver com essa história. De fato, você entrou porque você quis. Mas ela me cita no vídeo. Foi ela que me colocou nesse lugar. Não foi você. E outra coisa que você também distorceu além do vídeo no Twitter foi aquela que nós já vimos agora. Que é quando você fala mas ela literalmente me xinga no vídeo. Que também não é verdade. Também está distorcida. Além do vídeo que você usou só os prints que você queria. Em nenhum momento alguém disse que você editou ou modificou os prints. Nós dizemos que você cortou a história e mostrou só o print que você queria. Inclusive, essa parte é muito legal da história que a própria pessoa, a outra pessoa envolvida que gravou o vídeo com você comentou isso no Twitter dela. Eu tenho a gravação de tela. Posso provar tudo. Todo mundo tem a gravação de tela porque vocês viram inteiro. Foi a edição 2.5 que encurtou a parte dos prints. Ele viu tudo. Não tenho nada para esconder. Então ainda a outra parte envolvida na história colocou que saiu do jeito que saiu a história. Ou seja, distorcida porque você colocou os prints daquele jeito. Sim. Sabe o que eu acho que é um problema também? Porque às vezes eu acho que vocês estão tão acostumados a distorcer as coisas e ninguém refutar que vocês acharam que ia ficar assim mesmo. Só que o problema é que a gente é muito detalhista. Muito detalhista. A gente sempre se virou muito sozinho então a gente é detalhista. Eu acho que esse foi o de vocês. Achar que todo mundo não vai ligar ou vai deixar por isso mesmo. Então assim, nós não somos esse tipo de pessoa que trabalha com inverdades ou com distorções. A gente trabalha com fatos e com tudo certinho. Enfim. Então, Ismail, eu tenho mais de mil vídeos no meu canal a gente aqui tem mais quantos sei lá quantos vídeos quantos vídeos você tem no seu canal, Juan? Meu canal tem mais de 250 aqui deve ter mais de 400 Eu editei vídeos no meu canal sozinha até eu completar um milhão de inscritos sem ajuda de ninguém e assim a gente sabe como funciona a edição de vídeo sim como a gente falou a gente já está no YouTube há mais de 10 anos e enfim a gente sabe como funciona Tais, Ismail. E editar o vídeo não tem nada a ver com cortar a parte da história que só favorece a você. Isso sim é distorção. Isso é distorção na edição. Mais legais e mais interessantes de vocês assistirem. Eu particularmente não gosto de fazer vídeo de duas horas. Eu sei que o meu público não gosta tanto de vídeo tão longo assim e eu não vejo necessidade em mostrar coisas pra vocês que vocês não têm o menor interesse. Eu não gosto de fazer extensão de linguiça nos meus vídeos. Então sim em vez de a gente mostrar toda a conversa roubando e falar em várias coisas que ninguém se interessa eu preferi cortar a encheção de linguiça e deixar a parte crucial. Só que nenhum print que está lá é inventado. Sabe o que é complicado gente? Porque eu discordo tanto das coisas que ele fala que eu tenho que ficar parando toda hora. Como assim? É encheção de linguiça. Fato é encheção de linguiça? Não é. Seja mais coerente. Fato não é encheção de linguiça. Se você quer se defender se defende direito até porque não tem nem o que você se defender porque você nem estava no assunto. Sabe? Porque o importante é que tem uma parte do vídeo que você fala isso. É, a gente trabalha com provas. E quando você diz que vai trabalhar com a verdade você não está só contando a história porque você validou a sua história com o print. Aí que está o erro. Ninguém está falando como você vai falar agora que você editou os prints. Não, você só selecionou aquilo que validava a sua história. Esse é o ponto. Entenda isso. O print que está lá é manipulado. Diferente do que ela dá a entender. A gente manipulou toda a conversa que o tom que a gente deu mudou tudo que ela dizia. Será? Aí aqui a gente tem todo mundo comércio elas começando a trocar o WhatsApp e tudo mais. Aqui, né? Aí eu falei assim passei meu telefone pra ela e falei pra mim que é de boa qualquer dia. Eu só treco em casa. Então o dia que foi melhor pra você pra mim fechou. O teu sorrisinho. Aí ela me respondeu assim Eva, vou receber a graça do evento e te dou um alô. Pensei em levar um tênis pra gente customizar. Sei lá, ela queria customizar um tênis, tá gente? Diferente do que você disse porque você dá a entender no seu vídeo que a ideia de customizar o patins era da Maíra e que você comprou o patins pra customizar no canal dela. Enfim, tá aí tudo bem. Como está a sua agenda? Quer ver lá? Não. Não. De maneira alguma. Nem no primeiro vídeo que eles estavam respondendo perguntas e muito menos no outro vídeo que tem tudo. Assim fica difícil eu também conseguir responder umas coisas que até na minha cabeça já tá dando um nó. Porque é tanta coisa distorcida, Esmeio. Porque assim, fica difícil assim. Eu não sei se você tá vivendo na mesma realidade que eu tô mas assim, tá complicado. esse vídeo vai até ficar um pouco grande. Vamos deixar ele rolar pra falar um pouco mais. Pede desculpa pro nosso público e no final ela quer conversar com o nosso público também sobre os vídeos que vão vir daqui pra frente. Sim, sim. E sabe o que é o mais doido de tudo, Esmeio? Quem te chamou nisso? Esse pra mim que é o ponto. Cara, quem te chamou nisso, Esmeio? Vai fazer tuas maquiagens artísticas, sabe? Eu sou super fã de drag eu sempre assisto o RuPaul's Drag Race entre outros programas. O que você tá fazendo? Quem te chamou aqui? É quando está a sua agenda foca nisso, não esquece. se você paga o nome dela aí ela falou Oi amiga aí eu falei tudo bem por aí? Ela assim, é com você. Tranquilo, falei respondi de volta aí ela me mandou um lado aí como falei pra vocês vou mostrar tudo, tudo, tudo sem cortar somente aquilo que me favorece pra distorcer a pessoa e taxar outra pessoa como doida ou como desequilibrada e afins, tá? Aí vocês vão tirar taxar a pessoa como doida é que a Esmeio ela fez manipulações maléficas e a Esmeio tava aqui o tempo todo ó, então agora vou manipular a conversa desse WhatsApp esse tipo de demógen na verdade eu nem te conhecia como eu fiz esse tipo de demógen que eu falava é difícil a gente não tá em demógen é porque é tão absurdo não é, não é o que eu tô fazendo o que eu tô fazendo vamos ver se não tem relevância o que o Esmeio mesmo tem pra falar sobre isso a gente vai analisar por ordem cronológica, tá? hoje o que é importante você vai contar uma história ela tem que dar ordem lógica tá desesperado no vídeo tá desesperado, meu meus friends, sai daí tá, gente eu vou aproveitar que dá uma pausa que eu tava rindo aqui cara, não é olha, não é por nada mas é que é assim o intuito desse vídeo na real do Esmeio mesmo é porque assim ele não imaginava que depois que nós fizemos o vídeo na verdade nem nós imaginávamos muito a repercussão que o vídeo ia dar é lógico que as pessoas ficaram do lado da Renata porque é o lado da verdade e o Esmeio novamente você atacou a Renata por nada não tinha nada a ver com a história e ele colocou isso no Twitter dele amiga todo o índio do meu Instagram me falar merda não dá pra ficar calado esse vídeo você tá no desespero de tentar se limpar de tentar tipo mais uma vez distorcer a verdade pra colocar a culpa na Renata de alguma coisa que foi feita pra você dá a impressão dá a impressão que você tá fazendo esse vídeo de desespero porque as pessoas estão indo te cobrar pra você se retratar no seu Instagram e ninguém pode falar alguma coisa pra você contra você quando você fez esse vídeo com a outra pessoa sobre o patins eu recebi muito comentário no meu Instagram com ofensas eu até comentei não sei se eu comentei aqui com vocês mas eu apaguei os comentários também porque eu tava me sentindo mal eu não ia falar mais nada e eu apaguei só que assim quando eu falei o primeiro vídeo eu não citei nomes nem nada ninguém foi falar pra outra pessoa tanto que ela disse que foi uma pessoa aleatória que mandou uma mensagem pra ela que a gente também descobriu como stalker já foi notificada esse stalker né Ismail porque assim as coisas não são tão simples quanto parecem e você já tinha feito uma onda de hate cair em cima de mim apaguei os negócios ali fiquei na minha beleza baixou aí de novo sabe e lembrando que o seu vídeo nem seria respondido foi respondido depois que foi feito foi falado o que foi falado no podcast e seu vídeo entrou na história lógico pelo modo cronológico mas tenha isso na sua cabeça que quem atacou a Renata primeiro foi você é que eu falei se você é uma pessoa justiceira que nem você se coloca faz assim se pronuncie ó eu errei por isso isso e isso ou eu acertei por isso isso e isso pra ficar sabe tipo eu vou fazer um videozinho aqui agora de novo jogando fazendo um ataque porque as pessoas foram pedir justificativas na minha página do Instagram é um pouco fútil isso né lógico que tem eu vou te mandar eu vou te mandar o áudio porque eu tô andando e se eu começar a escrever eu não faço atenção pra onde eu tô indo eu tô embora depois de amanhã de manhã na fecha de manhã e eu estava com muita trampa eu acabei esquecendo de falar com você e eu fui ver como você estava lá e foi tal coisa e aí sei lá você que sabe como é que você está como está seu dia como está seu dia perguntando como que estava a agenda dela ai não de mão tá então gente era eu que sabia né então agora eu primeiramente não ouvia se você que sabe peraí vamos novamente e aí sei lá você que sabe você está fazendo um vídeo inteiro sobre mim e você nem estava na história e você está falando que eu estou fazendo drama cadê a coerência e outra tem uma coisa que ele vai colocar algumas vezes nesse vídeo eu sei que é mais de uma vez até vou pontuar aqui que ele fala que a Renata interpretou desse jeito todo mundo viu o vídeo você viu a opinião das pessoas não foi a Renata que interpretou desse jeito foi uma opinião popular todo mundo interpretou pelo menos a grande maioria do mesmo jeito que a Renata interpretou você pode ver pelo feedback dos vídeos e quem não quis interpretar também tudo bem teve muita gente que também não concordou com a gente e é vida que segue mas tem uma parte que ele vai falar que a verdade é uma só a verdade é uma só o que você está fazendo aqui é simplesmente um papelão é um papelão esse é exatamente o ponto o contexto por trás da palavra o contexto sim que após ver as duas horas de vídeo que nós fizemos que as pessoas chegaram é que sim essa outra pessoa ela estava fazendo descaso sim da Renata você que sabe será que é tudo isso mesmo eu entendo que você queria ser respondida exatamente na hora que você queria no exato dia que você queria só que aí é uma expectativa sua nem todo mundo tem a obrigação de corresponder você se contradiz no vídeo todo será que você acha que as pessoas não sabem interpretar você acha que as pessoas não tem inteligência eu acho que você está menosprezando muito a inteligência das pessoas que assistem seus vídeos com essas contradições pensa nisso mas assim não é primeira vez que ele faz isso por exemplo quando ele vai se referir as pessoas do Twitter ele usa esse tipo de coisa porque não é possível que todos os usuários da mesma rede social do Twitter não tenham metade de uma massa cefálica dentro da cabeça não é possível é tipo se você criou na sua cabeça na sua cabeça pode ser que a maneira você está achando que a maneira está te dando um grandíssimo vácuo mas ela estava ocupada ela queria depois que eu fiz também gravar para o meu canal já deu um perdido vamos ser sinceros foi um pouquinho de perdido por mais que ela tinha os compromissos dela às vezes você também ter uma gentileza sobre a pessoa não deixar a pessoa no vácuo é legal né e o fato da Maíra não ter respondido ela no minuto que ela chamou automaticamente na boca dela virou um perdido a pessoa deu um perdido e não tinha interesse nenhum em gravar comigo na boca dela virou isso será que você é um pouco exagerada não? só pouco é sério tipo assim porque não é a primeira vez que acontece isso tá uma coisa que a pessoa fala você distende essa coisa tanto que você abre totalmente a interpretação um você que sabe virou ela não tem interesse nenhum ela me distratou me desrespeitou não tem custo não me deu vácuo às vezes você precisa começar a trabalhar com as palavras que as pessoas dizem porque de tanto você colocar na sua cabeça a pessoa querendo dizer alguma coisa você entra numa paranoia um dos adjetivos que ela colocou pra Maíra basicamente é que a Maíra não se importava isso é muito sério né gente no caso eu não conheço ele mas quando a pessoa tem os fatos e a outra pessoa fica não, não é bem assim não isso daí a gente vê muito em relacionamento abusivo não tô falando que é o caso meu com ele porque eu nem o conheço não tem relacionamento nenhum mas sempre uma das coisas né do relacionamento abusivo é a pessoa ficar entrando na sua mente falando olha não é assim não não é assim não é você que tá vendo desse jeito né então assim gente isso que ele tá fazendo é um perigo essa distorção que ele faz inconsequente pra colocar a culpa em mim é um perigo a minha sorte é que eu tô bem longe dessas pessoas a gente não deu com ela porque ela ignorou o feliz ano novo e perguntou sobre como que ela morava né e sinceramente gente eu não consigo ver maldade num assim é um interesse da pessoa tem muita gente que morava em São Paulo que eu perguntei como que é morar aí como que é o custo de vida aí é uma coisa normal da gente querer porque se a gente for pra um lugar a gente quer ir com o máximo de experiência possível só que não na boca dela o único interesse da Maíra era sabe como que era morar aqui que não sei o que com certeza você sabe quantas pessoas a gente já ajudou a morar aqui amigos conhecidos então assim menos de novo menos e em nenhum momento também eu falei que ela tinha inveja eu falei que ela estava querendo e queria informações você que tá colocando isso talvez porque você é a X e tá imputando a mim com certeza a gente tava falando do trabalho né daí ela já mudou pra um assunto porque eu morava aqui que até aí é uma curiosidade ela pode perguntar mas enfim não tem nada a ver com o trabalho que eu tava aqui como o Renato acabou de falar no próprio vídeo que ele tá reagindo o vídeo não é sobre isso e esses pequenos detalhes tentar manipular a própria audiência que é importante vocês prestarem atenção só questionando o que ela ia fazer com o patins depois porque obviamente ela sabe que o patins é caro pra cacete e aí a gente tem o fatídico cancelamento que a Maíra de última hora cancelou com ela que foi um descaso que ela fez que ela já tinha comprado esse patins é engraçado né você falar isso veio aqui na minha cabeça sobre o patins que ela sabia que era caro pra caramba e quis né sendo que no próprio vídeo se eu não me engano essa parte sou eu que comento que não importa o preço do patins isso não era importante não era o preço do patins isso aí que você tá tentando colocar tipo é isso né eu acho que você quer desesperadamente que o público fique do seu lado e venha me atacar mais uma vez falando qualquer coisa uma tentativa desesperada de fazer limpar sua barra a melhor forma que você tinha de fazer limpar sua barra era não falando nada porque até então esse assunto não tinha nada a ver com você eu te mandei mensagem a gente podia conversar você podia ver o meu lado porque eu queria que você também visse o meu lado e como eu não faço parte dessa bolha que você quer entrar tanto faz eu sou irrelevante né então eu já tinha falado pro Diogo que tinha essa loja física que é a loja da Moxi pra comprar o patins que eu tinha pensado né eu achei que teria a ver com elas cores então acho que seria legal que combinaria com tudo do vídeo aí a gente foi lá na loja da Moxi a noite né porque aqui nessa época se eu não me engano já tava escurecendo mais cedo eu tava escuro já enfim mas isso não vem ao caso só pra eu conseguir escrever tudo certinho os primos e isso pra vocês não que isso seja relevante que isso não seja de tá de ultimo não, não é relevante de maneira nenhuma vocês só citaram como artigo principal quando vocês falaram sobre a Maíra né os 400 dólares comprei o patins de 400 mas não era de fronte nenhuma coexíssima nem o preço aí eles mostram aqui que o patins pagaram 250 dólares que era o preço da época que eles pagaram e tudo mais ela mudou mais um então liga é se eu não me engano essa parte eu não posso afirmar com certeza mas é a parte justamente do vídeo que eu falo que não é relevante mas independente se essa parte ou não que realmente o preço não é relevante isso aí que você acabou de fazer é distorção de fatos tá mais uma vez mais uma vez vocês estão escutando só o áudio mas só pra avisar vocês podem assistir o vídeo vai estar no canal dele ali vocês veem que na barrinha ele arrasta a barrinha ele não disfarçou isso que ele arrastou a barrinha mas o fato é que realmente você pulou uma parte do que estava sendo contado ele tá ele tá subestimando a inteligência da audiência dele mais uma vez e o importante é a verdade estamos aqui sempre em pró da verdade porque você falou esse trecho aqui se vocês vão falar merda pelo menos embasem a merda de vocês e falem algo que seja verdade não uma coisa que vocês tiraram do c*** de vocês em um vídeo seu onde você cita mesmo que a verdade mesmo que da sua maneira você cita que a verdade é algo importante então faz valer as coisas que você fala sabe enquanto tive uma onda de tranco muito pesada sabe e aí tipo hoje eu descansei pra você ter noção quando eu chorei sabe quando eu percebi que eu tava descansando que fazia muito tempo que eu não descansava parecia uma louca chorando no meio da rua mas enfim o que eu queria ver com você é se meu ou a gente amanhã a gente se vê e faz alguma coisa sem se gravar se você se importaria de isso porque eu quero te conhecer e tal enfim queria muito gravar com você também só que eu vou ser mal nessa eu tô um pouco preocupada se isso tipo eu queria mais ficar de boa sabe ai meu né essa sensação é horrível assim eu quero gravar tudo e tal mas tipo eu não quero transformar o meu momento de descanso no meu momento de trabalho nossa é super complicado eu tô vivendo uma fase meio complicada em que eu tô tentando não tentar separar tanto de trabalho e vida pessoal mas eu tô ficando meio surtada enfim não sei o que você acha? depois a Mayra veio ao público e disse que essa era uma época que ela estava superando de um burnout óbvio que não tinha como ela saber na época mas ela justificou olha não vamos talvez gravar mas a gente pode fazer alguma outra coisa e tudo mais porque ela realmente queria conhecer ela eu tive uma crise de ansiedade ela começando a ter burnout eu não sabia o que tava rolando fui entender depois com ajuda médica tanto que em 2021 eu praticamente parei de trabalhar pra me cuidar tentei encontrar com ela várias vezes depois pra me redimir explicar o que rolou tanto que fui buscar ajuda chorando com um amigo meu que mora lá eu não estava bem não faz sentido eu ir gravar algo sendo que eu não estava muito mal só que uma coisa que as pessoas simplesmente esqueceram não viram né foi o fato de que a Mayra mesmo tendo mal da cabeça mesmo tendo uma crise de ansiedade que ela não sabia o que era na época ela ainda se dispôs a gravar o vídeo desculpa se te desapontem ou melhor podemos gravar pro seu canal e algo mais tranquilo pro meu ou não o que acha eu só quero fazer um paralelo sobre a opinião do Ismail sobre as coisas porque nesse outro vídeo ele fala sobre problemas psicológicos e que as vezes as pessoas mesmo assim tem que trabalhar ah é a saúde mental e tal tá bom entendo perfeitamente mas é trabalho tem coisas que a gente passa por cima porque é trabalho como vocês viram aí agora e agora ele tenta colocar que não que a pessoa tem que tirar baseado no que a terceira pessoa e falou que eu tenho que tirar um tempo pra ela sim isso aí isso é uma coisa séria ninguém disse que não o Ismail ninguém disse que não a não ser você mesmo que colocou essa sua opinião aí enfim vamos embora lá perguntou se ela ainda queria gravar por mais que tipo assim porra ela acabou cancelando e tudo mais um tempinho depois o que o áudio foi 7h05 a 7h09 ela já viu que a gente provavelmente demorou um pouquinho pra responder viu que tipo assim tinha deixado ela chateada e já se propôs a resolver a situação mesmo estando mal só que no vídeo que ela fala ela fala que a Maíra cancelou tudo que a Maíra não queria mais nada tá escrito aqui e eu não consigo entender como que vocês veem o vídeo nossa eu não sei nem o que dizer porque assim eu não falei ah ela não queria mais nada eu fiquei esperando o Ismail ela me retornar ela não retornou ela foi fazer vlog no outro dia em Los Angeles ela gravou para o canal dela esse vlog que você vai depois dizer que não achou não sei se ainda tá no ar se tiver enfim ela foi gravar um vídeo passeando em Los Angeles se uma pessoa vai nessas condições que ela falou não posso julgar se você tem um problema de burnout você consegue fazer um vlog em Los Angeles passeando com seus amigos daí já não cada um sabe como se sente né mas enfim ela não me ligou e o que que eu menti ela não falou comigo eu vou até aí não ela foi passear em Los Angeles e você tá todo desesperado aí no vídeo e a conversa tá ali só se nosso vídeo tá ali e é isso e é isso e na interpretação das pessoas que assistiram duas horas do vídeo que viram a conversa inteira que era na primeira 45 minutos 50 minutos a partir da conversa chegaram a mesma opinião então tá ela fala pra mim que teve burnout que está desesperada que está chorando algo assim e aí depois eu ainda vou falar aí depois ela oferece olha mas eu posso gravar é só pro seu canal eu vou falar então vamos vamos gravar pro meu canal um pouco de senso eu tenho senso Ismail eu não tenho como chegar pra pessoa falar assim não então vamos gravar pro meu canal até porque se eu falasse isso talvez ela inventasse uma outra desculpa e também né eu tenho simancol né não dá pra saber uma hora a gente também deve falar não acho que ela não quer gravar mesmo aí ela se ofereceu pra não ficar chato você nunca passou por esse tipo de situação que tem o senso ou que foi um senso comum tenha senso Ismail tenha senso né gente continue né era o amigo era perdido até que depois na última hora ela me falou desse problema que se ela tivesse falado pra mim antes eu não queria sobrecarregar você poderia só gravar um customizando pro meu canal e não sei hoje a gente faz um vídeo mais leve e outra coisa que você acabou de distorcer Renata foi justamente o contrário a Maíra tava disposta a gravar um vídeo mais pesado pro canal seu pro seu canal perdão e pro dela ela gravava qualquer coisa porque ela não tava exausta da cabeça só que não agora é você tirou essa informação não você tirou isso eu não queria gravar comigo pro meu canal mentira Renata tá escrito aqui eu não preciso inventar nada você no seu próprio vídeo botou prova contra você de tanto que você você consegue olhar o print escrito podemos gravar pro seu canal e algo mais tranquilo pro meu e consegue você veio tenta ficar mais calmo sabe respira tá muito afobado pra quem tá com a verdade de acordo com ele mas a verdade é uma só nós já falamos sobre isso é óbvio que uma pessoa fala que tá exausto não sei o que e depois de desmarcar você não vai falar pra ela não beleza então faz só pro meu pô óbvio que a Maíra não queria gravar pro seu canal e o pior tem gente que acredita porque não sei o que acontece vê o vídeo de qualquer jeito vê o vídeo com a luz desligada vê o vídeo com a tela apagada só pode ou qualquer outra coisa ou a gente faz uma próxima vez também que pra mim não teria problema nenhum eu ia participar do canal dela tranquilamente aí ela falou desculpa se te desapontei ou melhor podemos gravar pro seu canal ou algo mais tranquilo pro meu não não o que acha aí eu falei assim ou então eu entendo sim eu não viajo faço tantas coisas em público como você e às vezes também me sinto assim é aí ela falou obrigada gente ó de novo o que eu falei pra vocês ela inventa ele coloca toda hora que eu como maluca pra o que é anular o que eu penso que uma mulher pensa no dia da mulher obrigado Ismael valeu que isso não é válido o ano todo não precisa nem dizer mas ele foi escolher um time perfeito e que time perfeito né eu vi algumas pessoas comentando sobre isso eu falei eu acho que ele não vai postar esse vídeo hoje ele vai falar ah eu vou postar no outro dia pra não ficar tão assim absurdo tão feio de ver né hoje é o que parece não sei aí eu falei eu não sei se consigo sair amanhã porque a minha filha sai meio dia quer dizer sai no meio da tarde da escola e entra às oito com a escola dela em frente de casa fica meio longe de LA porque assim gente se fosse pra eu ir lá com o Diogo buscar ela trazer a Helena sairia de tarde umas duas e pouquinho dava tempo enfim não tinha tempo vocês entenderam e uma coisa que também acontece aqui é que na hora que a Maíra cancela ela fala exatamente isso eu entendo sim eu nem viajo nem faço tantas coisas em público como você e às vezes me sinto assim também na hora ela entendeu tipo assim não falou nada nossa poxa eu já tinha comprado patins tipo assim nada ela não fala nada vocês estão entendendo o que é nada porque assim gente que eu falei pra vocês às vezes a gente dá brecha pras pessoas pegarem pontos que a gente deixou um pouquinho aberto um pouquinho pouquinha coisa nada assim é nada que ela deixou em aberto ela só não falou que tinha comprado o patins ela não só deixou subentendido como falou que estava tudo bem não disse em momento nenhum que ela estava chateada ainda riu da situação pouquinha coisa que ela deixou em aberto gente os assuntos dela são muito bem finalizados tanto é que a acusação de plágio que ela teve ela vai resolver agora tá porque senão ela não ia resolver dois pontos aí que eu quero falar muito importante primeiro é que se você realmente quer ver a história inteira que você vê ali já ah então ele fala ah não deu certo não tinha horário enfim nem sei o termo que ele usou diretamente daí ele já vai pra frente ali e é isso aí pra quem quiser ver a história inteira realmente está no nosso vídeo de duas horas assista o vídeo inteiro se você quer ver a história inteira senão vai ficar ainda distorcida que ele está fazendo segundo ponto do plágio que nós já explicamos no vídeo anterior a esse né que depois vai ser feito um vídeo com o advogado o importante aí é citar o seguinte novamente o que está acontecendo o problema foi comigo o problema foi comigo e depois viraram pra Renata tentando ganhar visualizações no nome dela e o Esmail está fazendo isso ele está colocando meio que indiretamente mas enfim um crime na Renata ele está pegando alguma coisa que me acusaram que também já está errado e colocaram na Renata vocês viram aí de novo atacando é isso é e ele faz vídeo falando sobre feminismo também né então gente de novo vamos lá cuidado com as pessoas que levantam bandeiras que nem elas pegam que elas não ligam entendeu só pra ganhar visualização a gente já viu isso acontecer uma vez e está vendo de novo que foi no podcast que vocês vão relembrar agora eu era fã dessa cão é está vendo amiga ninguém conhece parece teu irmão quando era emo uma vandinha da Shopee aí Shopee não porque a Shopee é muito legal eu amo a Shopee não é não ela e marido dela foram acusados de plágio por artistas pequenos um monte de coisa que também acontece de colocar um crime na Renata tá e além de tudo foi um negócio que começou comigo sim e vocês podem depois ver no canal dele se ele não for apagar esse vídeo porque está tão patético que uma hora é capaz dele apagar ele toda vez que tem alguma coisa que o Diogo fala ele pega e joga pra mim ele joga pra mim toda hora ele nunca se fala com o Diogo o Diogo fala uma coisa ele não mas foi ela não sei o que é ela vocês podem ver que nem a parte que eu estava falando ali do valor do Patins que não importava aquela parte foi pulada pega esse negocinho vê o quanto ele joga as coisas em cima de mim o quanto ele quer me atacar a qualquer custo e o Diogo ele finge que nem está no vídeo sim é incrível o quanto que essas pessoas que levantam essas bandeiras amam crucificar a mulher e muitas pessoas fazem isso de maneira séria só que aí tem umas pessoas aí que estão se aproveitando das pessoas sérias pra fazer esse tipo de coisa entendeu e é isso que estraga os movimentos e aí as pessoas às vezes ficam será que vale a pena vale a pena só que tem umas pessoas que são as laranjas podres que estragam infelizmente no final do vídeo ela fala sobre isso ela faz um tricú ficar com ela depois por causa do trabalho e assim gente aqui eu já estava meio murcha por causa dessa coisa de vou não vou aí depois ela perdida depois é um amigo depois teve os problemas é que você fica assim será que o que eu fiz ficou um pouco confuso e aí no carro quando ela cancelou a gente estava no estacionamento do mercado que a gente ia parar pra pegar umas coisas né que eu achei que ela ia chegar de manhã e ia pegar umas coisas pra ela comer a gente comer todo mundo enfim depois buscou patins depois buscou patins a gente parou no estacionamento do mercado ela me mandou esse áudio cancelando mandou o áudio cancelando e logo em seguida falou que se ela quisesse gravar ainda estava de pé tá não vamos omitir informação aqui não já que você quer a time lá inteira eu chorei como omitir informação Isminos nós que mostramos tudo você colocou só aquilo que favorecia a sua história né a história que foi contada só essa parte só pra concluir essa parte é tão absurda porque a gente está usando o nosso vídeo com com a conversa do lado ele está falando sobre omitir informação falar de mostrar tudo mostrando o nosso vídeo ela não desmarcou contigo amiga você decidiu que não queria mais eu sei eu entendo que é que é foda assim tipo nossa ela mandou um áudio que está mal e tudo mais e logo em seguida tipo falou que tudo bem e tudo mais gravar isso aqui não me chama de amiga porque você está fazendo um vídeo para me difamar de novo tá eu acho que amizade é uma palavra que está sendo muito assim colocada de qualquer jeito ela fala de uma forma que parece tipo assim que a Maíra negou completamente que não existiu essa segunda mensagem só que a proposta de gravação estava aberta ainda ah mas parece que ela não estava querendo parece não importa isso o que importa são as mensagens o que importa é a verdade não é a interpretação da verdade não é o que você acha e pensa que a pessoa estava falando ou seja de novo ela estava disposta de novo jogando que eu sou maluca vamos lá né vamos lá bem coisa de gente abusiva né ainda bem que você está bem longe de mim ainda bem como pula mostrei tudo que nem eu falei tudo nossa senhora se situa um pouco para fazer os vídeos pelo menos não fica difícil ter para a gente reagir reagir não né porque não é um react isso aqui é só a gente se defendendo você respira quiser gravar um vídeo não é mais de boa para a Maíra e para ela um vídeo mais elaborado do Pati Visito mas ela grava tranquilo não eu não sei o que é estou falando do VidCon né ela falou assim deve ser do lado da sua casa porque é pertinho da Disney ela falou mano de Deus deixa aí marcado vamos com a gente dia 17 a 20 de junho de junho marca essa data 17 a 20 de junho porque depois ela vai trazer a tona essa data desse evento calma aí enfim gente vamos continuar aí ela falou vamos posso dar um jeitinho eu vou até você espero que não tenha ficado chateado de qualquer maneira em junho estaremos aqui relaxa acontece tranquila tranquila vou pro Brasil tá tudo ótimo não sei nem quem é cacacacacai risada não é educação falsidade definição falsidade qualidade do que é falso característica do que é contrário a verdade ou o que a ela se aproxima apenas na aparência literalmente descreveu o que vocês acabaram de falar vocês não foram educados falando que estavam tudo bem não vocês foram falsos não é educação é que você não tem e o que ela fez de cancelar e depois de gravar o vlog em Los Angeles isso daí é super coerente isso não é falsidade para né vamos ser mais coerente nossa que justiceiro eu vi algumas pessoas falando que você é justiceiro justiceiro do que? do seu lado? isso daí pra mim não é justiça é interesse algumas pessoas prévia aos vídeos que nós tínhamos postado porque depois você mesmo sabe a repercussão porque você ficou apagando um monte de comentário apagou aí depois que eu te mandei a mensagem no Instagram embaixo ali você parou de apagar porque senão ia ficar feio acho que você imaginou que eu ia falar mas assim eu não devo nada pra ninguém viu Ismael? eu não devo nada assim ó pra ninguém você não a Renata foi falsa só que é muito interessante porque eu não nunca eu né não você não é falso você não é dissimulado você não ri do apelido falecida você é perfeito né você é perfeito nossa o anjo Ismael na face da terra desceu para o sofrimento pra todos atacarem ele quando ele faz uma coisa errada né as pessoas em volta dele estão sempre erradas que é o que você está colocando em mim não é? e você? vamos relembrar aqui de novo então no dia 27 de outubro antes de nós postarmos o nosso primeiro vídeo o que que o Ismael acha? qual era a reação do Ismael em relação ao apelido falecida em relação ao negócio mitomaníaco deixa eu passar aí fala da falecida por favor ai gente olha pra mim o melhor de todos passou a chamá-la de falecida em seus vídeos eu não aguento a falecida há também uma teoria recorrente de que seria mitomaníaca pois sempre teria uma história sobre tudo pra contar fãs especulam que ela era a pessoa a quem se referia nesse trecho do seu podcast ó isso parece um pouco verdade nossa mas que ódio gente o jeito que ela falou parece muito o jeito que ela fala porque ela tem esse mundo da lua mesmo ai não eu tô comprando a fic eu não acredito que eu tô comprando a fic não acredito esse vídeo inteiro ela esquece o que ela falou no vídeo anterior ela esquece completamente ela fala como se ela fosse uma vítima gente eu não esqueci eu falei eu falei no vídeo você assistiu o meu vídeo Ismael ou você tá fazendo um react só pra ganhar view e dinheiro e pagar tuas contas porque se for assim as pessoas vão já perceberam na verdade né tá muito besta isso tá meio patético vamos lá qual a Juliette como se ela não tivesse falado nada nada então achei importante a gente abrir o vídeo ele é o cara do deboche ele postou isso no twitter também que você é a Juliette tá aí né sim foi porque as pessoas começaram a entender o meu lado daí eu virei automaticamente a Juliette porque ninguém pode ficar contra Ismael que aí tá errado ela chega na Maíra de esquecida do Brasil falecida mentirosa egoísta que usa as pessoas e joga fora pra vocês entenderem que ela não é tão santa quanto ela fala não eu não falei que eu sou santa passou a chamá-la de falecida em seus vídeos eu não aguento eu não aguento a falecida não 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 meu nome não estava mal falado você fez um vídeo com ela depois do que eu falei que eu não deveria ter colocado esse apelido gente se eu soubesse que usar um apelido ia dar em tudo isso nessa pessoa de verdade eu não teria feito eu não teria falado porque assim eu não achei que essa pessoa ia se juntar com outra pra falar até porque se ela tivesse de fato um problema assim ela poderia ter vindo também falar não é verdade? da mesma forma que eu não que eu errei que você tá falando aí ela também errou e ela continuou errando tanto que ela foi com o podcast me chamar de bandinha da chope filha do capeta filha do satanás o cão acusar você de plágio acusar eu de plágio que é um crime que ela tá imputando a mim então assim menos menos você tá errado ela tá errada eu errei também no começo e já falei num outro vídeo de ter colocado o apelido nela e até quando vocês vão ficar com isso sabe? assume os erros é muito mais bonito só que tem uma diferença muito grande meio que vale frisar você entrou nessa história porque você quis você entrou ofendendo a Renata a Renata não ia responder seu vídeo de maneira alguma por mais que sim faltava com a verdade porque estava cortado só a história do jeito que te favoreça e com provas que favoreça só a história que tava sendo contada que isso sim é distorção ainda assim não ia ser respondida foi respondida depois o que a pessoa falou no podcast que são umas ofensas tipo ataque direto a aparência da Renata e colocando um crime na Renata aí sim foi respondida sim e a verdade ao meu ver é uma só você se juntou com essa outra pessoa única e exclusivamente hoje em dia eu vejo porque você queria chegar a atingir outras duas pessoas que eu já citei aqui já falei eu tô mentindo? seja sincero ou você queria ver eu acho que você pode falar que eu tô mentindo mas as pessoas que te conhecem te acompanham a sua trajetória ver onde você queria chegar que você queria entrar no reality dessas pessoas e não conseguiu você fez única e exclusivamente por uma frustração sua você tá entendendo o grau de doideira que é essa? porque você não tem nada a ver com isso você é fã dessas pessoas eu também sou mas assim para vive tua vida deixa essas pessoas em paz deixa eu em paz deixa minha família em paz para de perturbar os outros você não vai chegar em lugar nenhum assim sabe que deprimente isso e tanto que nesse vídeo que você fez lá que você deu risada do negócio do mentiroso tal você fala isso aqui eu sou fã por mais que vocês me detestem eu ainda gosto de vocês é exatamente isso você é fã dessas pessoas você se juntou porque você não tinha nada a ver com essa história não adianta vir com esse papo de ah eu queria defender minha amiga porque você foi um dos que mais tirou sarro você quer atingir as pessoas que não te deram bola você tem mágoa para e outra você ajudou não foi o que criou mas a disseminar essa história então para para se liberta disso sério isso daí tá te fazendo mal tá da situação antes você tava tranquila aqui na conversa maravilhosa é nos nossos vídeos é daí que a gente recebe né ela falou assim deixa eu te perguntar você tava me dizendo no seu canal legal eu quase não vejo propaganda nos seus vídeos aproveita o desenho que tem muita propaganda amiga coloca as propagandas aí bombando isso aqui na boca dela eu vou me encontrar com ela né o Diogo até falei pra ele me levar lá e voltar isso aqui é um ponto importante eu acho que ele vai tocar nesse assunto de novo se eu não me engano mas é porque é assim você vê como tem a distorção dos fatos aqui nos prints como vocês leram vocês leram no nosso vídeo de duas horas porque eu nem sei se está aparecendo aí no caso deve estar mas enfim ela coloca que ela não é atingida pelas propagandas do seu canal põe um trecho aí sim, coloco e no vídeo no podcast ela fala que ela assistia todas as propagandas tá vendo como não tem você fala de coerência não tem coerência mais uma mentirinha aí dela né pra gente eu era fã dessa cão entendeu eu era fã do tipo assim cara de de assistir assistir anúncio e daí você quer colocar assim como se ela tivesse interpretado errado de novo aí eu não sei eu ia falar fogozinha mesmo pra pegar a Helena fiquei bolando planos e a conversa daí a gente não conversou mais gente aí só dia 17 de desenho por que será que vocês não conversaram mais? ah eu te explico de desenho ela me disse o que? que falaria comigo você falou né da sua filha e tal que não sabia se ia ter coma porque a sua filha entrava de manhã entrava às oito e saia no meio da tarde e tal e aí a Maíra disse entendi podemos ir em algum lugar à tarde por aí ela pode ir junto não sei como é e aí você disse beleza espero conseguir um tempinho daí vamos nos falando você disse isso você não tem vergonha não Renata? não eu não tenho vergonha porque eu fiquei esperando ela me ligar e ela não ligou quem quiser ver a história completa eu falei com ela quando ela já tava no Brasil ela também não me ligou não falou vem aqui tal hora dá pra você vir que ela disse que vamos nos falando algo assim ela falou que podia ir até você a história tá lá a voz meio tá lá para de gritar e fica falando mentirosa mentirosa se você falar mais alto não vai entrar na cabeça nossa ele tá gritando então ele tá certo mas você sabe por que amor que ele faz isso? porque algumas pessoas compram algumas pessoas que não estão por dentro de tudo que aconteceu vê ele assim revoltado fala poxa a Renata realmente é uma pessoa muito fora da entendeu? aí compra ele fica não é assim ele vem todo eufórico tipo elas vão comprar o meu lado elas vão comprar o meu lado só que assim as pessoas não são bestas as pessoas não são tontas elas estão acompanhando tipo não dá é sério assim não precisa ser muito inteligente para você ver o que ela falando e ela bota a responsabilidade nos outros ou seja daí ainda vamos nos falando você não disse se arrumou o tempo ou não você não falou se tinha conseguido ficar com alguém ou não você mesmo falou você pensou nisso você não falou e o que a gente não fala não tem como a gente exigir que a outra pessoa tire no tarô para adivinhar o que a gente está pensando esperando né tipo ela disse que talvez viria enfim que a gente podia tomar um café que ela ia embora no outro dia acho que amanhã então eu vou me encontrar com ela né eu até falei para ele me levar lá e voltar e eu não sei eu ia falar com a vizinha minha para pegar ele ela fiquei bolando planos e a conversa daí a gente não conversou mais gente aí só dia 17 de dezembro de 2019 eu mandei uma mensagem para ela na verdade desculpa eu me confundi aqui 17 de dezembro de 2019 eu mandei assim para ela eu só tive tempo de ver ontem o seu vlog em Los Angeles que ela gravou um vlog em Los Angeles né e enfim daí ela foi eu não sei que dia que ela gravou não tem como eu saber mas se eu procurei esse vlog eu sinceramente não achei 3 anos e pouquinho eu não achei eu também não achei esse vídeo do vlog dela mas esse vlog dela em Los Angeles era exatamente o vlog onde ela depois colocava a fotinho do meu canal embaixo falava para as pessoas que não deu para ir gravar comigo que ela estava passeando em Los Angeles tá então assim eu não achei o vídeo por hora também deu uma pesquisada que não achei não sei e que de fato isso é verdade porque está nas conversas também falando lá que é o que você fala ali né obrigado por colocar minha cabecinha no vlog esse vídeo sumiu enfim realmente de fato o vlog que ela fez em Los Angeles porque o YouTube não está dando datas muito exatas quando você pesquisa ele bota aqui ó quando é muito tempo ele bota um ano mas ele sempre coloca o ano redondo ela gravou o vlog né obrigado por colocar meu cabeção lá no seu vídeo da próxima vez que vier dá um toque beijo ela não me chamou para café nenhum enfim não chamou para café mas obrigado vamos sair amanhã e fazer coisas aí você está pegando um trecho que ela disse que me chamou aliás que está escrito que ela me chamou mas ela não me chamou depois para nossa para o seu canal podemos ir em algum lugar a tarde por aí ela pode ir junto não sei como que é e mesmo assim embaixo ela mandou de qualquer maneira em junho eu estou aqui de volta se não deu certo essa vez dá certo na próxima novamente ele lê uma parte lê outra volta fazendo a mesma coisa do outro vídeo no vídeo dela no vlog ela colocou o meu canal e recomendou ele já que ela acho que até não sei se ela ficou assim sem graça que se recomendava gostava do conteúdo até ok gostei e agradeci aí ela me respondeu só depois no dia 22 eu mandei a mensagem no dia 17 ela me respondeu no dia 22 ai mano muita gente brigou porque não rolou até eu preguei comigo mesma depois ah mas eu estava exaulida em junho estaremos aí vale sempre lembrar que amo muito seus vídeos e aí o fatídico feliz natal que ela a gente levou pro coração ela é o papai noel entendeu feliz natal pra ela infarta aí eu falei ei que povo doido beleza até junho então bom final de ano pra vocês e no vídeo que eu tinha falado disso do natal para de ficar aumentando as coisas né tudo é que nem era do patins era ai o patins o patins agora é agora é o natal nossa para a internet virou um pouco disso né da pessoa pegar um negocinho assim transformar num negócio gigante tipo para agora estou falando né sempre querendo implicar apelido nos outros e aí o fatídico feliz natal que ela a gente levou pro coração ela é o papai noel não deu feliz natal pra ela infarta aí eu falei eita que povo doido beleza até junho então bom final de ano pra vocês né e no vídeo que eu tinha falado disso do natal que eu estava contando de uma maneira espontânea foi feliz ano novo né foi bom final de ano foi nem feliz ano novo gente é um diálogo de 2019 que você não revisitou e contou em 2022 você só trocou o ano novo pelo natal sim mas enfim gente não você não trocou o ano novo pelo natal você trocou o ano novo por bom final de ano bom final de ano é expressão do uso no rúper foi o que eu acabei de falar eu falei depois eu falei depois ano novo porque é na mesma época o significado é mesmo desejar uma coisa boa e uma data no final de ano para para e além de tudo tá escrito na lateral do vídeo que você tá assistindo então para olha o teu vídeo você tá falando que eu sou exagerada porque eu fiz um negócio para me defender olha o teor desse teu vídeo olha o jeito que você tá começa também mais ainda né vamos continuar não foi distorção nesse vídeo provavelmente a gente passou por essa mensagem sim a gente foi pesquisou na conversa pesquisou ano novo feliz natal feliz ano novo tudo até boas festas a gente pesquisou só que a questão é que você falou uma coisa e a gente não conseguiu achar essa coisa entendeu mas você não leu tudo a conversa como tá nesse print no twitter aqui você não leu tudo a conversa sim e assim gente a gente às vezes ri porque é muito absurdo mas não é engraçado sabe essas pessoas que estão vivendo de difamar as pessoas na internet não é engraçado gente tem tanto conteúdo legal pra gente dar valor sabe tem tanta drag aí fazendo conteúdos excelentes sabe sem ter que ficar atingindo ninguém ou humor leve né que nem a gente comentou do diva depressão que a gente que eu assisto sei lá quantos anos desde muitos anos do Brasil então assim precisa realmente dar ibope pra pessoas que fazem esse tipo de conteúdo sabe sem nenhuma credibilidade falando de qualquer pessoa de qualquer jeito jogando ódio nas pessoas será que assim vocês precisam desse tipo de conteúdo na casa de vocês de verdade ninguém tá falando pra assistir só conteúdo de sei lá de qualquer coisa muito sabe tranquilinha tem alguns conteúdos ácidos engraçados sim mas isso não tem graça isso daqui é só ataque aprenda com seus ídolos aprenda com seus ídolos é então pois é ou sobre a parte da arte aprenda com a mulher aqui que você tá atacando né que a mulher que tá do meu lado é nota maravilhosa que cresceu na internet somente da arte dela tá então é isso peso tão grande nossa eles não acharam minha mensagem de boas festas gente eu vou botar um pedacinho aqui só pra vocês verem o teor do vídeo que eles estavam falando como vocês não tão vendo a imagem não sei se vocês assistiram esse vídeo é boas festas a gente pesquisou só que a questão é que você falou uma coisa e a gente não conseguiu achar essa coisa entendeu e você botou um peso tão grande nossa eles não acharam minha mensagem de boas festas agora eles estão manipulando tudo eles fazem uma manipulação terrível então gente vocês estão vendo o teor tipo que nem eu falo pra vocês isso é uma coisa leve isso é uma coisa que vocês querem trazer pra vida de vocês isso porque ele falou que você é exagerado então eu não quero trazer isso pra minha vida de verdade aí eu falei que eu torci pra ela vir não existiu mesmo esse feliz ano novo esse feliz natal não existiu ah mas eu desejei boas festas boas festas no feliz ano novo que é coisa distintas próximo natal não foi como em alguns vídeos ela colocou um print no meio do ano vamos ver se colocou no meio do ano também o print que a gente tem aqui no vídeo é do dia 9 de dezembro de 2019 mas não mentira Renata e aí depois de um tempo a Maíra foi de volta pra Los Angeles mandou mensagem pra ela e foi esse trecho quando vocês falam disso do ano novo natal enfim vocês mostram outra data aleatória você acabou de provar exatamente que você tava errado porque você mostrou um trecho do dia 9 sendo que no vídeo nós falamos mesmo que foi próximo do natal você assistiu o primeiro vídeo o primeiro vídeo eu falo é próximo do natal e realmente é no dia 22 então realmente você tá errado ninguém falou que foi no meio do ano ignorada mesmo assim mesmo ter achado estranho ela de novo mandou uma mensagem mandou uma mensagem com 2019 agora a gente já tá aqui em fevereiro de 2020 aí gente vamos lá em fevereiro de 2020 ela me mandou assim já no ano novo em fevereiro ela amiga adivinha quem vai pra Los Angeles semana que vem e me mandou um emoji tá borrado aí com ela mesma fazendo careta aí ela escreveu embaixo euzinho aí depois eu não respondi aí em fevereiro, março aliás, maio ela me mandou de novo mais de 2020 oi, rei, tá por aí? tudo bem amiga pensei no vídeo pra gente gravar se ainda quiser gravar comigo ah, ah, ah se não quiser no problems só me avisa eu parar de te encher o saco eu falei olá, olá claro que quero qual seria a sua ideia daí ela falou pensei em customizar alguma coisa com você de videochamada né ela queria fazer uma videochamada comigo e eu customizava aí ela falou da seguinte maneira acho que tá mais fácil de entender daí que eu tive eu pensei da gente pegar um mesmo objeto de pessoal, um tênis alguma coisa assim e aí você aí na sua casa você vai customizar esse tênis e ao mesmo tempo que você vai tá fazendo isso eu vou tá seguindo o que você está falando pra fazer, entendeu? então ao vivo eu vou desenhando ao vivo não por uma live, né eu e você uma live uma live uma video call eu aprendo com o que você tá fazendo aí eu faço aqui e aí no final a gente faz uma expectativa e realidade e não sei se você quer algum conteúdo no seu canal mas esse conteúdo daria pra separar nos dois canais tipo assim meu, vai lá no canal da Rê que ela vai mostrar como que ficou o dela e aqui eu mostro o meu enfim, não sei foi uma piração aí que eu tive é dela eu entendo que você queira que a pessoa pense também nas suas necessidades e tudo mais mas quando a gente faz collab geralmente tipo, a gente sempre pensa no próprio conteúdo eu não sei se você já fez muitas collabs eu fiz já algumas só que por exemplo de novo desfazendo do conteúdo meu, né gente sempre sim, o esmeio o superior mais humildade sério mais humildade tem tanta gente legal pra você aprender aí vai aprender com o Diva Depressão uma parte combina nada tipo assim a gente vai pra casa da pessoa lá na hora a gente decide o que a gente quer fazer ou uma pessoa dá a ideia de uma coisa e a outra em seguida dá a ideia da coisa que ela quer ela tava tendo ela tava dando a ideia que ela deu pra você assim, tipo, aleatório eu realmente não entendo o que você queria que ela tivesse dado a ideia pros dois canais que ela pensasse nos dois canais e ela ainda, tipo assim deu a possibilidade olha, você pode mostrar no seu canal o resultado eu mostro no meu aqui não tem problema tipo, eu sinceramente não consigo gostar de gente, tipo assim interpretativa, tá? porque quando você fala uma ninguém pediu pra você gostar de mim ninguém pediu pra você fazer esse vídeo totalmente desnecessário ninguém te chamou em nada você que tá de abelhudo em tudo pra ver se atinge as pessoas que você é fã e não consegue entrar no meio você que entrou nessa história inteira a pessoa exagera de tal forma que ela questiona toda a sua existência toda a sua realidade é questionada pelo fato de que a Maíra perguntou se ela queria ou não fazer um vídeo pro canal dela ah não, agora a Maíra é um monstro a Maíra perguntou se ela queria vídeo um gap aí de dezembro de 2019 pra 2022 janeiro de 2022, dia 27 e seguindo no Instagram e agora voltou aí gente, vamos lá dia 27 de janeiro de 2022 é, tudo bem tu hein, passaram um mês aí em Los Angeles vamos ver se você puder podemos fazer exames antes pra ser mais seguro os exames, gente, são referentes a C19 enfim, só pra estar esses exames são isso que ela tá falando pra gente poder se ver, né pra perceber se tava tudo seguro não precisa ser pra gravar nada se quiser, vamos também quero muito te conhecer na vida real beijos aí gente, nessa época que eu já tava gravando os vlogs aqui mostrando mais como que era morar na Califórnia a minha carreira na internet não era só aí a partir desse ponto dos vídeos de arte eu já também tava mostrando reforma mostrando como era morar aqui enfim aí eu falei, que massa Eva, vamos sim me avisa quando estiver por aqui beijo, beijo aí dia 27 de janeiro, aviso aí fevereiro miga, cheguei e trouxe presente pra você aí eu não onde eu tô reclamando eu tô lendo a conversa você se enfiou em tudo só simplesmente pra ganhar like pra farmar em cima do nome de todo mundo tá falando sobre ser egocêntrico sim é um absurdo e tentando destruir as pessoas que você mesmo é fã pelo seu próprio bel prazer vamos colocar assim e você tá falando de egocentrismo é e muito louco essa parte assim que você com a verdade não importa porque teve um outro vídeo que a outra pessoa falou que o presente era pra Helena aqui tudo bem não importa né esses detalhes não importam né não, não e não era presente era tinta de cabelo era pra eu fazer praticamente uma ah você ganha um presente gente isso daí é normal você ganha um presente de uma influência de uma linha que ela tá lançando você divulga você ajuda a divulgar se você gostou do produto a pessoa te deu pra você isso daí é super comum no meio do pessoal que lança produto faz blog enfim é bem comum eu acho até legal só que não era bem o que ela tava contando que trouxe um presente para minha filha e como se eu tivesse desfeito que ela era uma pobre coitada porque eu desfiz o presente que ela trouxe para minha filha eu sinto que ela queria que fosse tudo sobre para você nunca foi falar que o presente era para a Helena de maneira alguma não, para mim não todo mundo viu todo mundo viu tudo que a Maíra falava que não fosse sobre ela ela fala como se tivesse mágoa entendeu? desde o começo do vídeo coisa que não seja sobre ela ah não isso dela perguntando sobre o outro ela tá sem interesseira ah não, não tem como isso do AdSense ela tá querendo me ensinar como que faz eu não acho que eu até pergunto uma parte dessa parte mas ela fala sobre que a Maíra perguntou se ela não é sendo legal o canal dela essa parte foi aquela que eu mostrei para vocês já né que primeiro ela fala que não é atingida pela propaganda e depois no podcast ela fala que assim é todas as propagandas é uma vida triste se você parar para ver nada é aquilo que a pessoa disse sempre uma segunda intenção a pessoa sempre tá com todos os maquiavelos é a pessoa que ia acabar com sua vida já que eu não vou dizer que você não então minha vida não é nem um pouco triste eu tenho a minha família eu faço as minhas coisas eu sou bem feliz na verdade óbvio que eu tenho os meus momentos de tristeza como todas as pessoas no planeta Terra mas eu não me considero uma pessoa triste infeliz que nem você tá colocando é o centro do universo que às vezes tipo assim ela podia estar com uma curiosidade com qualquer outra pessoa de como vive aí tipo assim ela curte o seu canal e ela queria ver você monetizando melhores vídeos você bota uma malícia tão grande que não é coisa simples e mais uma questão de tipo me envolver sabe porque eu já tava me dando uma coisa meio ioiô eu vou não vou eu vou te encontrar agora vou tomar um café e depois vai ignorada agora você foi ignorada ou você mesma disse que aí depois a gente fala eu vou revisitar caso você tenha esquecido beleza espero conseguir um tempinho aqui daí vamos nos falando se cuida é tudo então aí depois ela não falou mais comigo eu fui falar com ela quando ela tava no Brasil já né então acho que você fingiu que não viu essa parte é melhor ah tudo bem cada um pro seu lado é isso não quero mais pra mim sabe porque não achei que seria legal mais pra mim isso daí é normal as pessoas às vezes acham que elas sabem o que é melhor que assim eu achei que no momento não seria mais legal pra mim numa questão de amizade numa questão eu me sentir confortável eu achei que ok deixa do jeito que tá entendeu deixa do jeito que tá tanto que você mandou shade né direitinha no vídeo deixou tanto do jeito que tava e falou merda às vezes se tivesse mexido aí você está de novo pegando uma coisa que eu fiz muito depois e já colocando numa situação que eu estava me referindo ao momento da atualidade ali daquela data só pra pontuar não é que não existia mais o evento simplesmente é porque ela não falou mais nada sobre o evento que o Pedro não teve será gente a sexta mensagem que ela enviou na Ana Maíra foi no dia primeiro de março primeiro de março queria te encontrar meu telefone é esse daqui tal tal o evento seria no dia 17 a 20 de junho ou seja elas estavam conversando em novembro como vocês sabem ou seja você pegou uma mensagem de 2022 pra validar uma que era de 2019 que referia ao ano seguinte em 2020 ou seja você está tudo errado e sabe o que é cansativo? você tem que ficar toda hora falando a mesma coisa pra pessoa tipo assim toda hora você tem que ficar mostrando uma coisa gente quando eu mostrei do começo ao fim eu nunca imaginei que ia ter uma pessoa tão doida que ia pegar e ia distorcer de novo picotar de novo então assim chega a ser que nem eu falei pra vocês é cansativo é cansativo gente desculpa estar com esse vídeo mas como a gente gosta de esclarecer tudo ponto a ponto eu sei que nem todo mundo vai ver isso mas assim a gente tem que pôr porque senão a pessoa vai distorcer de novo e de novo e sério eu estou cansada disso gente eu preciso voltar pra minha rotina meu amor precisa voltar pra rotina dele sabe e no final fala com o nosso público sobre isso também mas aí que tá a do evento era em 2019 que a gente estava conversando eu parei de responder ela depois porque ela estava com esse negócio de oiô vocês viram aí as mensagens ô Ismael para para de ficar distorcendo tudo que eu falo uma vez o whatsapp mesmo assim foi lá de novo mandou uma mensagem pra você de novo você respondeu só que queria gravar e tal ouviu a ideia do vídeo não respondeu depois a Maíra tenta entrar em contato com você mais três vezes via instagram e é ignorada e você ainda quer cobrar que ela tenha falado pra você sobre o evento você fala muito ai não é sobre ser trouxa sobre ser idiota mano ninguém cobrou ninguém cobrou seis mensagens não foi uma não foi duas não foi três foram seis mensagens e até hoje a Maíra segue ela no instagram pelo menos é até o momento que eu tô gravando e significa o que você é muito apegado no instagram né é selo azul ai ela é uma ninguém porque não tem um selo azul ai a fulana gosta muito dela porque ela segue ela no instagram mas ela pode me debochar da minha aparência isso não quer dizer nada eu era fã dessa cão é tá vendo amiga ninguém conhece parece teu irmão quando era emo uma vandinha da shopee aí shopee não que a shopee é muito legal é isso que eu falo não é não sério essa visão que você tem do instagram ela é muito deturpada porque o instagram é uma rede social igual outras ela não é um um termômetro de validade das pessoas na sociedade ou se essa pessoa gosta ou não de você até porque tem muita gente que me segue que vem me xinga ou que não segue e gosta de mim isso daí tá bem distorcido você tem que reavaliar isso aí o ponto não era isso a gente foi a questão de ficar por isso mesmo você fala por que toda hora eu vou ficar me colocando como tô aqui tô presente pode pisar em mim entendeu será que tá tão disposta assim porque a única vez que vocês interagiram de fato de verdade foi no dia que vocês marcaram depois as interações de vocês são tão rasas que inclusive você não coloca a sua disposição várias vezes né tipo gente pra quem tiver preguiça de ver o vídeo dele eu vou mostrar aqui uma coisa que até agora eu não tinha reparado ele colocou um negócio aqui que é um contador de fic que seria como se fosse um contador de fanfic fanfic é como se fosse uma história que eu inventei na minha cabeça é tão absurdo esse negócio do sabe aquela coisa que eu falei pra vocês de colocar a pessoa como doida que ele colocou aqui um contador de fic essa já é a décima fic a história que eu inventei na minha cabeça o quão infantil é isso pra uma pessoa dessa idade que como eu falei pra vocês com essa idade eu já tava com a minha filha já tinha uma outra vida pra cuidar e não pra fazer umas besteiras dessas que ele tá fazendo né eu acho que que bom pra mim né gente vocês não tem mais 15 anos de idade não principalmente depois que ela volta pro Brasil e que ela te manda mais mensagens você fala que vamos gravar sim não responde então assim eu não acho que você tava tão sendo pisada desse jeito não é diferente você aceitar ser pisada de você aceitar convites pra gravar são coisas distintas tô aqui pra falar quem é mais mas acho que as pessoas você mexer com o trabalho como eu falei eu usei um apelido de forma errada agora você também né fez isso daí e tá jogando isso pra mim sendo que nós já fizemos um vídeo justificando enfim você já sabe né chamou de flopada passou a chamá-la de falecida em seus vídeos eu não aguento a falecida só que essa pessoa gente sinceramente não vale a pena sabe vocês não conhecem provavelmente não tem ideia de quem seja eu sou fã dela um dos poucos não é verificada é galera verifiquei aqui o selo azul eu acho que interessante você ver que caiu por terra tanto é que você ficou desesperado tentando apagar a repercussão depois do nosso vídeo tanto de pessoas comentando e também esse nem é o x da questão o x da questão é que você entrou de graça nessa história pra atacar a Renata isso que você acabou de fazer é exatamente o que eu estava falando até agora você pegou você falou eu falei só isso não falou e depois você já mudou pra uma parte final do assunto isso aí exatamente é manipular nem lembro o que eu estava usando é distorcer da maneira que te convém mas não está funcionando eu acabei com uma crise de ansiedade sem saber mas ela tem uma crise de ansiedade eu não tenho nenhum dilema até pra mim eu fiquei muito mal e eu de fato cancelei então gente isso daí eu super acredito as pessoas tem todas as pessoas tem problemas mas por que não foi falado comigo antes não foi a Maíra mesmo disse que ela não sabia do que ela estava passando como que ela ia te falar um bagulho que ela foi descobrir anos depois na terapia o que ela prevê de futuro mas quando você sabia você não se importou na hora de postar o seu vídeo a internet é uma bosta ela levou as de destrói na mesma velocidade estava construindo um sonho era lindo demais está tudo escancarado tudo muito fácil de ver sempre foi mas é mais fácil culpar uma mulher ainda mais se ela está com a saúde mental cagada espero que o dia as pessoas possam ver ainda mais se ela está com a saúde mental cagada passou a chamá-la de falecida em seus vídeos eu não aguento a falecida eu também já tinha feito desenhando ela falando do canal dela assim como ela também deu importância antes disso eu também já tinha dado então por que elas colocam em estatal mais sempre superior mas ela não se colocou como superior ela falou no seu vídeo inclusive ela citou eu te acompanho desde o primeiro vídeo que você fez desenhando eu minha auditora vai ver que eu estou mostrando para ela na conversa de verdade eu estou aqui no Instagram vou colocar aqui o nome dela não é verificada é galera eu sei lá que eu não sou verificada Engraçado é que eu tô vendo que ele Dá uma risadinha nesse momento Da verificação, como ele se importa Com a verificação, eu não sei porquê Eu não sei o quanto que ele se incomoda Com esse negócio de verificação, porque é tão importante Pra ele, eu tô sei lá quantos anos Trabalhando com isso, eu nunca me questionei Por que que não tem o selo de verificação Ainda bem que eu não tenho Essas neuras, porque eu acho que deve ser muito Sofrível você viver com isso De verificação, né Se validar com o selo azul, eu tenho uma vida inteira Já vivi tanta coisa, vou ser validada Por um selo azul, você que tá assistindo Esse vídeo que não tem o selo azul Sua vida importa Tá, já na primeira vez que ele fala Sobre Alzheimer, isso aí ele usa De uma maneira que é pra ser engraçada Como nesse vídeo aqui Há um tempo atrás, caso você tenha Alzheimer Que é bem frequente Assim, aparentemente, nas pessoas que me odeiam Na família, por exemplo, teve problema com Alzheimer Não é uma situação engraçada Não é um jeito legal pra falar Não é uma brincadeira, tá Isso que você tá fazendo é ridículo E outro ponto Que você sim colocou pra desprezar a Renata Tanto que você colocou um meme depois Que você cortou um pedacinho agora Mas eu vou colocar o trechinho inteiro Então sim, foi exatamente isso que você fez Não importa que você vai falar agora Que fazia poucos dias que você foi verificado O que não é O intuito todo mundo viu E você usar de uma doença que é tão devastadora Pra muita família Pra fazer piada É sério, é muito cruel É muito cruel Por isso que eu falo Gente, revejam bem os conteúdos que vocês estão vendo Sabe? Pega coisa leve pra levar pra casa de vocês De verdade Coisas engraçadas A gente não precisa desse tipo de coisa, sabe? Pra consumir Uma pessoa que faz chacota com uma doença tão séria Que a pessoa Amor, você quer explicar o que é o Alzheimer? Não, eu acho que... Ah, não, eu acho que no geral Mas só um dos fatos Como você teve na sua família O que é? Então, a pessoa vai perdendo a memória aos poucos Ela não lembra dos parentes Ela não lembra onde ela tá Então ela começa a ter dificuldade pra se alimentar Enfim, uma série de fatores É, tipo, eu vi a meu... É, não vou citar os meus da minha família Porque não precisa Mas, enfim A situação que tava toda na casa É um negócio, tipo, é extremamente triste É uma doença que ela vai, por anos Vai tirando muitas coisas da pessoa Que tá com essa doença Então é algo muito triste Eu não vou ficar descrevendo muito Porque até... Tudo que a gente tem Essas coisas materiais que a gente tem aqui Elas são coisas supérfluas A coisa que a gente tem mais de precioso na nossa vida Pra gente Tirando as pessoas que a gente ama à nossa volta São as nossas memórias Então, assim, você zoar uma pessoa que tá perdendo isso É sério, eu não tenho nem palavras pra descrever o quanto isso é baixo Você... Cara, isso é ridículo Isso é ridículo Então, assim... Para É Parabéns Pelo seu selo azul Agora você é uma pessoa ótima por isso E ele fala sobre egocentrismo Ninguém quer saber disso Como você se enfiou na treta Agora você tá enfiando mais coisa Enfim Vai, você que se enfiou nisso Agora fala do seu selo, vai Esse vídeo com a Maíra, ele é de dezembro de 2022 Então, como que eu ia estar debochando Porque eu sou verificada E ela não era Se eu não era verificada Era piada Pelo amor de Deus, raciocínio Não Não era piada Não, não era piada Pouco E outra coisa As pessoas realmente estão achando Que eu falei mal dela de graça Porque, aparentemente, aparentemente não Sim, você falou Você não tinha nada a ver com a história O vídeo que ela fala com a Maíra Tá com tipo aqui O vídeo que ela fala com a Maíra Tá atualmente com 66 mil visualizações O total de views desse aqui Tá com 104 mil visualizações No momento que eu tô assistindo esse vídeo Então, assim, me desculpa Mas as pessoas não chegaram a ver Por que que eu te xinguei E eu não xingou ninguém de graça Aqui no canal eu xingo um homem esquisito Xinga Porque, novamente, você se enfiou nisso E você colocou que a Enata te enfiou nisso E que é mentira E você falou que a Enata te xingou Que também é mentira Sim, você mente, Ismael E você xinga e ofende as pessoas, sim Muito 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 Você pega no pessoal das pessoas, assim Você gosta de ver as pessoas Ficarem chateadas É um, eu já vi que é uma Um traço seu da sua personalidade Você faz isso a todo momento com as pessoas Eu xingo racista Aqui no canal eu xingo misógino Eu xingo todo tipo de gente E nenhum deles é de graça Eu não tenho motivos pra xingar você Eu não tenho motivo E mulher, né, também Vamos lá Pra diminuir o seu trabalho E pra enatação mesmo Porque, como você disse A gente não vai dar a mesma bolha Eu xinguei você Porque você xingou a pessoa Então você só tem motivos Pra xingar as pessoas Que são da sua bolha Mas não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Só que agora é muito engraçado Você fala que você gosta Mas você falou isso dessa pessoa Você acabou de ser hipócrita, amiga Fala da falecida, por favor Ai, gente Olha Pra mim O melhor de todos Chamou de flopada Passou a chamá-la de falecida Em seus vídeos Eu não aguento a falecida Há também uma teoria recorrente De que seria mitomaníaca Pois sempre teria uma história Sobretudo pra contar Fãs especulam que ela Era a pessoa a quem Se referia nesse trecho Do seu podcast Ó Isso Parece um pouco verdade Tô passando várias vezes Que é pra ficar bem Você pode ter mudado de opinião Sim, o ponto não é esse O ponto não é esse Mas que você se enfiou Nessa história Porque você quis Você enfiou Porque você quis Tá Não vem com essa De justiceira e defensor Não Você pega e tenta Desmerecer uma pessoa Porque você quer Pessoas estão fingindo Que não aconteceu Esse vídeo dela Xingando a Maíra de falecida De flopada De mentirosa De egocêntrica Agora sim Ninguém fingiu Que o vídeo não aconteceu Eu falei Eu falei Falei no vídeo Que eu Tava o link na descrição Não sei se você viu Eu também falei Que o vídeo Estava na descrição Pra quem quisesse ver O que eu falei primeiramente Falei depois No segundo vídeo De novo Mostrando no iPad O que eu falei Falei que eu Não deveria ter usado o apelido E de novo Você tá colocando Como se eu não Se eu tivesse Tipo Porque você falou Ai Se eles deletarem o vídeo Se a gente fosse se esconder Eu não tenho nada a esconder Quem tá deletando as coisas É você Sempre que você faz Alguma coisa Que você fez errado Que nem o negócio Do selo azul Que você debochou Porque eu não tinha Aí é uma piada Agora de novo Ai é uma piada Sempre que você faz Alguma coisa errada É uma piada Então você precisa fazer Piada do resto Tudo que você fez Então você precisa fazer Piadas melhores Também É Mentira Mais uma Vamos fazer um contador de mentiras Toda vez que ela mentir A gente vai colocar aqui O número Você sabia sim Que tava todo mundo Chamando a Maíra de mitomaníaca Todo mundo chamando ela de mentirosa Todo mundo tacando Pra uma menina 30 de novembro de 2022 Você sabe muito bem Que tava todo mundo Chamando a Maíra de mitomaníaca Todo mundo tava Chamando ela de mentirosa Foi só quando ela Veio aqui no canal Modéstia à parte Obviamente Que ela explicou o lado dela Que as pessoas entenderam O lado dela Mas ela estava todo Eu não tô acompanhando isso O Ismail Sabia sim do apelido Nós sabíamos sim Alguma coisa Mas não O resto não acompanha E outra Ela não estava em alta Por ser chamada disso Eu não teria o que Tirar proveito disso Eu contei Eu estava chateada assim E resolvi contar Numa questão de desabafo mesmo Falei Joguei Vocês fizeram vídeo Tive minhas consequências E me calei Mas aí ela continuou Com ofensas físicas Você entendeu? Você entendeu? Ninguém Olha o canal da Renata Olha o nosso canal E olha o seu canal Vê quantas vezes Eu precisamos de um nome De alguém Pra subir Ou pra chegar Em algum lugar Você sabe muito bem Você sabe E eu não falo Que você estava se aproveitando Do momento de raiva Não Você se aproveitou Exclusivamente Do momento que ela Sabe o que é muito doido Ismail? Que você colocou O meu nome no vídeo Talvez a gente coloque O seu nome nesse vídeo também Você colocou Não tem ninguém mentindo Sobre você Renata Selle Você usou o meu nome No título do seu vídeo E eu nunca usei nada De você Eu nem te conhecia E quando as pessoas Que assistem os nossos vídeos Ou os meus vídeos De a gente colocar lá Vai ver você falando Sobre mim Falando um monte de Coisas distorcendo Você está vendo Como você vive De crueldade? Você está vendo Como você vive De aproveitar De aproveitar Das pessoas? E você vem colocar Em cima de mim Se toca Faz um comparativo agora Ismail Ou o público Vai no canal do Ismail Vê quantos vídeos Ele usa o nome De outras pessoas Vai no nosso canal E vê Faz esse comparativo Todo mundo escorraçando A menina Para jogar mais rente Ainda em cima dela Esse momento Que eu estou falando Que foi você Um dos que disseminou Essa história Você aproveitou Ai não veio a me dizer Que ai não É porque eu estava Fazendo o meu vídeo Ai nesse vídeo Acalhou De falar sobre isso Não fez antes Por que? Porque essa história Está desde 2019 Desde 2019 Não veio a querer Me se fazer de sonsa Não Renata Não veio a querer jogar Com a minha cara não Porque você sabe Muito bem Que estava todo mundo Xingando ela E você sabe Que se você fizesse Isso no seu vídeo Ia gerar gordura Todo mundo No tweet Ó, está aí O belo exemplo Vamos ver de novo O que você fez antes Inclusive em outubro Nosso vídeo saiu em novembro O que você fez em outubro Vamos ver de novo Passou a chamá-la De falecida em seus vídeos Eu não aguento A falecida Ai quem será que é Quem será que é Que não sei o que E as pessoas conheciam A história de vocês Você sabia que o povo Sabia quem era É engraçado né Que tanto causou Tanto burburinho né Que nem você está falando Que eu dei tanto Tanto a entender Que ela Que ela recebeu Uma mensagem Segundo ela mesmo De uma pessoa Falando Que eu havia falado Que talvez poderia ser ela Um belo dia Um belo dia Eu abro Uma DM do Instagram Abro uma coisa aleatória Ali do grupo Outros E é uma seguidora minha Falando Você viu que tem Fulana de tal Num canal tal Tá falando de você É não foi esse depois Que a futa chutou lá E pegou E pegou né E você mesmo falou Que ninguém conhecia Renata Esme Você falou que A outra pessoa Era uma das poucas fãs Sou fã dela Um dos poucos Sabia que você já tinha desenhado Sabia Você sabia Ou comigo Ou ela mesma Que gente O que aconteceu Foi isso Por que ela não falou Se ela se incomodada No canal dela Ou comigo Ou ela mesma Já falou Que me mandava mensagens É um pouco contraditório Também Se ela colocaria Eu como isso Isso aqui Ela está fazendo Muito pior também Então Você Logo você Que guardou uma mágoa Por quê 19, 20, 21, 22, 23 Por 5 anos Quereram cobrar as pessoas Tipo assim Não Ela devia ter falado comigo Eu estou achando Que você esqueceu Que você quer culpa sua Tá Tava todo mundo quieto Todo mundo Você mandou em direto Para os outros De graça No seu canal De graça E você é uma mulher adulta Não vem com esse papinho Ai não Eu achei que não ia dar nada Porque eu estava Num vídeo descontraído Você tem que saber Que suas ações Têm consequência Você não é a criança Que risca a parede de giz de cera E ah não Ele é inocente Deixa riscar mesmo Não tem problema não Ele não sabe o que está fazendo Você sabia O que você estava fazendo Renata Não tem nada assim Você também Quando entra na história Você sabia exatamente O que você estava fazendo Você se colocou na história Que não tinha nada a ver Com você Para xingar a Renata O que você não é aí E aí eu ainda falo assim Desculpa O que você não é aí Ela fala que ela não tem Menor interesse Não imagina Ela só se dispôs a gravar com você Mesmo tendo uma crise de ansiedade Ela não está nem aí Para ela foda-se Ela tem o menor interesse Imagina Ela nem queria abdicar Do próprio vídeo Só para gravar contigo Qualizíssimo nenhuma Renata Eu não é egoísta Qualquer trabalho são paneirinhas Certo Por que algumas pessoas Se juntam para falar mal de outras Porque essas pessoas São as justiceiras Porque essas pessoas São as coerentes Vamos ver se todo mundo Age com coerência Vamos ver se age com coerência É tipo você agora Você está fazendo um vídeo Distorcendo tudo o que eu falei De novo Para se beneficiar Eu acho que o tiro Saiu pela culatra Porque não está se beneficiando Desse vídeo Ela xingando a Maíra de flopada Bota pra gente Renata Você não é ninguém Para querer dar lição de coerência Ninguém Nossa Gente eu juro por Deus Eu estou Não é possível Porque tipo assim Na primeira vez que eu vi esse vídeo Por conta das análises que eu faço Eu fico mais crítico As coisas que eu vejo As coisas que aparecem Tô vendo a crítica Só que as pessoas entram No loop E tipo assim Já que ela trouxe mais print Ela está certa Ah não Não tem como ela está errada Ela mostrou a história inteira De novo Ele desprezando o público E a capacidade do público De entender as coisas Quem está fazendo isso é você Porque as pessoas viram A conversa inteira Você está colocando isso Que as pessoas não estão entendendo Olha como você trata As pessoas que assistem o conteúdo O que que prova Essa história inteira Não estou falando Tipo assim Do chegar mais que a Maíra deu pra dar Não estou falando da história O que que essa história prova Que um A Maíra cancelou em cima da hora Mas mesmo assim Tentou se retratar Tentou Poxa Não rolou aquele vídeo Mas vamos tentar fazer o outro Tô indo pra lá Tal data Vamos tentar também nessa data A conversa Juro por Deus Não me mostra absolutamente Nada além disso Mas as pessoas Não Olha Uma coisa que a Maíra fez Ai É uma merda Ai Olha o tanto de coisa gente Que ela se autocontradiza no vídeo Toda hora ela falando Uma coisa que ela Mesmo desmente Ela falando de contradição Ela xingou a menina De flopada E ficou puta Porque chamaram ela De flopada de volta Eu acho assim Ninguém mexe com quem está quieto Ninguém Você fez isso Você entrou na confusão inteira Eu sou muito cuzona Mas quem não quer ouvir xingamento Não chega primeiro Agora a gente vai pro status Do vaca Tá beleza O que foi falado pra vocês mesmo Pra você vir Desmerecer e ofender a Renata Esse é um podcast Que é da Evelyn Hegley Que a Maíra foi convidada E ela contou sobre essa história Sobre o que tinha acontecido lá Tudo mais E ela entrou essa história E eu acho que isso é uma das coisas Que mais se gerou polêmica Por conta de como que ela falou Sobre a Renata E tudo mais A gente vai analisar aqui agora Como eu disse Não é porque eu gosto da Maíra Que eu vou passar pano pra ela Tá Você fez isso o vídeo inteiro Uma hora de vídeo Passando pano Na verdade você mostra tudo Que nem eu tô fazendo agora com vocês Então eu falei Meu A pessoa distorce tudo No primeiro vídeo que ela fez E eu não vou passar, sabe Rebatei Mas eu achei que depois Renata Sobre distorcer O desafio que eu tenho pra você É encontrar qual foi essa distorção Tão grande que você viu Que tenha prejudicado a sua imagem Alguma coisa que, tipo assim No meu vídeo ficou Tão discrepantemente diferente Você entendeu, Ismael Que eu gravei o vídeo Mostrando o que aconteceu E mostrando o que ela falou sobre mim Porque eu senti ofendida Sobre a aparência Porque vocês já tinham feito um vídeo Falando sobre o meu canal Que não era nada Que não era verificada Rebatendo Eu tinha chamado ela de falecida E tudo bem Elas por elas Você tá entendendo Que eu só fiz o vídeo Mostrando as coisas Porque ela ofendeu A minha aparência Depois de já ter ido falar A versão dela Dos fatos Sobre o patins Então assim Meu Eu acho que Você tá vendo as passadas De pano que você dá Não tem coerência nenhuma É só pra passar pano Pano, pano, pano Tipo Fica feio demais isso Que nem eu falei Não menospreza a inteligência Da tua audiência E das pessoas Que vão assistir os vídeos E agora fica o meu desafio Pra vocês Assistir os dois vídeos Do 10 e meio Esse aí E o anterior Que foi feito com a outra pessoa E achar um trecho Que seja coerente Tá Fica o desafio aí Pra vocês também Achar uma parte Que tenha coerência Um desafio que eu tenho Pra você Pode ser que a maioria Na hora que ela tava falando Falou primeiro do presente Depois falou do vídeo Falou do patins Sei lá Mas no geral Eu não minto Porque eu não preciso Nada pra favorecer Somente a ela Então ela sabe Ela sabe disso Por isso que ela tem Que provar todo momento As coisas pros outros Dessa forma Cortando, falando Só o que convém pra ela Do que a gente vai Pra estragar a vida dos outros Eu penso assim Eu falo no princípio o quê? É mentira Eu estou mentindo Não, quer de pôr minha vida Eu vou estragar a vida De uma pessoa Falando o que eu falei no vídeo Será que ela vai estragar A vida de alguém Chamando a pessoa de mentirosa Botando a credibilidade Da pessoa de outro Não sei Será? Será que ela vai estragar A vida de alguém Chamando ela de falecida Bem feito que ela é falecida Será? Eu não sei Eu juro por Deus, Renata Eu queria saber De onde você tirou Que você é a vítima dessa história Eu queria saber Quem foi que te falou Que você é a Juliette Você só afirmou Vamos ver então novamente O que o Ismael fez Em outubro Antes de tudo isso começar Chamou de flopada Fala da falecida Por favor Ai, gente Olha Pra mim O melhor de todos Passou a chamá-la de falecida Em seus vídeos Eu não aguento a falecida Há também uma teoria recorrente De que seria mitomaníaca Pois sempre teria uma história Sobretudo pra contar Fãs especulam que ela Era a pessoa a quem Se referia nesse trecho Do seu podcast Ó Isso Parece um pouco verdade Nossa, mas Ai, que ódio Gente, o jeito que ela falou Parece muito o jeito que ela fala Porque ela tem esse mundo da lua mesmo Ai, não Eu tô comprando a FIC Eu não acredito que eu tô comprando a FIC Não acredito Você é Juliette Você nunca fez nada pra ninguém, Renata Nunca Nunca falou nada de ninguém Nunca Nunca falou Essa aqui é a besteira Pra vocês Nós fizemos um segundo vídeo Antes desse Antes desse vídeo sair Mostrando Gente, eu vou voltar só um pouquinho Pra vocês verem Você é Juliette Você sofre mais que a Juliette Você nunca fez nada pra ninguém, Renata Nunca Nunca falou nada de ninguém Nunca Nunca falou Tadinha, ela é perseguida, né Ela é... Você não vai conhecer não, amiga Ela é muito nichada E no nicho dela Ela se queimou toda Foi acusada de plágio O cacete de todo Então tá, gente Era o cão Agora eu fui acusada de plágio E o todo Aí ela tá separendo aqui A imagem pra mostrar pra outra moça Do podcast Quem sou eu? Então ela já começou a falar que Eu fui acusada de fato Que a gente também vai explicar isso tudo detalhadamente Não aconteceu, não fizemos nada Não aconteceu nada Já pra deixar a classe Vocês vão ver os vídeos com o advogado Ela nem poderia estar falando isso E você poderia estar chamando ela De mentirosa e falecida Bem, homem Tinha com a sua esposa Vocês podiam falar essas coisas? Não, calma lá Calma lá E não vem com a desculpa Que nem eu expliquei no começo Ah, é que seu vídeo foi gravado antes Do nosso segundo vídeo Porque seu vídeo saiu depois Você podia ter não postado Você podia ter refeito Deitado seu ponto Por mais bizarro que seja Mas enfim Parou, vai Parou Uma parte não pode falar nada E a outra tem o direito de falar tudo Não tá batendo essa matemática Eu parto do princípio de que Se você... Claro que não Inclusive que seu vídeo foi feito E ninguém Depois que seu vídeo saiu Que você se enfiou na história Ninguém falou nada Falou, você vai ouvir E é o que me parece, Renata Que você queria que a Maíra Tivesse visto esse vídeo, né Ou não visto, sei lá Você queria que esse vídeo acontecesse Você queria ferir a integridade da pessoa Que foi isso que você fez, tá Principalmente quando você vê Que tá todo mundo descredibilizando alguém E você ser mais uma que fomenta, né Aquilo que assim Porque tava todo mundo Chamando a Maíra de mitomaníaca Todo mundo Todo mundo quem? Todo mundo da sua bolha? Sim E você ri disso Que nós já mostramos um monte de vezes E aí Você pode falar isso dela Pode fomentar o quanto for Qualquer notícia que for Isso coloca o trabalho dela em jogo E ela falar de outra mulher Não coloca o trabalho dela em jogo Sendo que ela trabalha com isso Com empoderamento feminino Então assim Mas aí sempre tem uma justificativa, né Que nem ela se justificou depois Falando que não é porque Ela ouviu que ela vai ficar quieta Falando da aparência Porque eu coloquei O apelido que todo mundo usava E você vem falar da minha aparência também Então assim, é E para de hipocrisia, Ismael Você riu disso Ela não pode falar nada sobre você Uma vendinha da Shopee aí Aí Vamos lá Vendinha da Shopee Por causa do meu estilo Das minhas tatuagens, né Eu gosto de usar as roupas no meu reino Às vezes eu uso roupa preta Sempre gostei de ser assim Desde adolescente Mas isso não vem ao caso O jeito que eu me visto ou não Tá, esse é o ponto que eu discordo da Mayra Tá, como eu já disse Eu não xingo ninguém de graça Tudo mais Tipo assim, até o ponto Eu vi ela a gente chamada de flopada De várias outras coisas Que ela, tipo assim Basicamente deu a liberdade A partir do momento que ela xingou Primeiro, eu entendo, tá Entendo super Você xingar alguém que te xingou Mas mexer com a aparência Eu acho muito pesado Eu policio muito Nem sempre dá certo Inclusive teve um vídeo recente Tudo mais Que eu praticamente falei de graça Da aparência da pessoa Na hora que eu vi aquilo Eu apaguei Porque eu não acho certo De verdade Então assim, Mayra Realmente isso aqui Foi contra tudo que você pega Tudo Contra a liberdade de poder se vestir Da maneira que você quer Contra a liberdade de ter a cor de cabelo que você quer Contra a liberdade de você ter o estilo que você quer Então assim Esse ponto não dá pra te defender, Mayra Não dá Eu acho legal você se retratar Pedir desculpas no Twitter Não pelo resto da história Que a gente vê várias vezes Que ela tava chateada com a Mayra E não falava E queria que a Mayra adivinhasse Mas sobre isso Infelizmente, amiga Eu achei errado Não tem como Até eu achei que essa pessoa saberia disso Até porque ela assim Tá Essa parte aí Eu até brinquei no negócio da coerência Essa parte ele foi coerente Só que sempre tem o mas Nunca acaba nisso Sempre tem o mas Porque ele passou O ano do vídeo inteiro O vídeo tá com 54 minutos E foi só esse trecho Que ele Sim Né Porque também, gente Depois de tudo que repercutiu Se ele ainda concordasse Só se ele fosse mais assim Ainda Incoerente Incoerente, né Então eu brinquei Aquela hora Mas vocês viram aí Que ele já fez um vídeo Falando da aparência de alguém E apagou Ele mesmo falou, né Então assim É uma coisa que ele também já fez Né, Ismail Errou E arrumou Não foi isso Tudo bem Mas você Também já fez Você tá falando de uma coisa Que eu fiz Que eu também já falei Que eu fiz errado E você ainda tá Falando sobre isso, né A internet da liberdade da mulher Se vestir como quer E não tem que ser chapotado por isso E é o que ela tá fazendo agora E pra deixar claro Que todo mundo já sabe Você chegou a falar alguma vez Da aparência dela Não Então justamente Eu falei Se ela tivesse falado Da sua aparência, Maíra Tudo bem Mas infelizmente Ela não falou Só que assim Mas legal deixar claro Que por mais que Beleza, não é legal Falar da aparência das pessoas Tá Só que novamente Além disso Ter o lance do plágio Que direto do seu trabalho Que nós já falamos Sobre isso também Aqui no vídeo É, ela me acusou Ela tá me acusando De um crime, né Amor E assim Isso mexe totalmente No meu trabalho E o que que também Faz a minha vida Assim, fluir aqui O meu trabalho O trabalho do meu amor Então assim Como que você vai nisso Entendeu? Você vai na aparência Você vai no trabalho Da pessoa Então assim Bem complicado, né Bem complicado De você Colocar isso também Em pauta E querer que as pessoas Fiquem quietas Escutando Isso também é legal De chamar os outros De mentirosa, né Então assim Não é porque é uma mulher Que ela tá, certo, entendeu Uma coisa não é vinculada A outra A mulher tem a mesma habilidade De ofender as pessoas A mesma habilidade de mentir Isso não tem nada a ver Com o feminismo Ela bota, tipo assim Como se, ai não Agora ela me xingou De vandinha da Shopee Pronto, ela não é mais feminista Ok, tudo bem que não é justificável Tudo mais Mas é justificável O que você disse pra ela É justificável As palavras tão pesadas Que você usou com ela De graça Ela em nenhum momento Te ofendeu Nenhum momento Nenhum momento, Renan Não tem vídeo da Maíra Te ofendendo antes de mim Ela já tinha feito Um vídeo com você, inclusive Rindo, debochando Eu fiquei quieta Qual que é a parte que Nossa, quantas vezes Vou ter que falar isso, amor? E outra É legal que ele tenta Colocar de igual pra igual, né Sim Tenta diminuir o problema dela E aumentar o meu Então, Ismael O problema é que É por ela ser uma pessoa Que levanta a bandeira do feminismo E falar sobre a aparência De outra mulher Colocar termos pejorativos Como bandinha Filha do cão Essas coisas As pessoas Que viram isso Não gostaram E se sentiram também Incomodadas E é certo Elas se sentirem assim Porque se eu visse Eu também me sentiria Muito incomodada Entendeu? Ainda mais partindo De uma pessoa Que você conheceu Falando sobre isso Então, é bem complicado isso Sério Não é você passar um paninho Assim Que tá tudo bem, não Ou tentar Distorcer Colocar as coisas como Ah, mas você falou dela Enfim Não tem Ela amava você Ela deixou claro Isso tá claro nas conversas Você não tinha o direito De te falar daquilo da Maíra Não tinha Isso que eu exigi Que eu fiz não sei o que E ela fala que E qual é o direito Que você tinha? Porque nós Pegamos tudo bem Tem a parte avisando errado Tudo bem Mas a verdade toda Foi feita e tal Mas enfim Não, peraí Sabe o que eu fico pensando também? Eu fiz isso Que nem ele falou Que eu falei O vídeo Enfim Que ele fica repetindo Toda hora Ela fez o vídeo com ele Também me ofendendo E ficou por isso mesmo Nenhuma foi falar com a outra E depois ela continuou Você tá entendendo Que eu já percebi Que isso daí Era uma coisa pior Que toda hora Ela ia ficar ainda em podcast Ia aumentar cada vez Essa história Então assim Quem é que tá Se aproveitando de quem Agora né Pra ficar farmando Toda hora Porque eu tava quieta na minha Vocês já tinham falado Eu já tinha falado Encerrou Pedra Aí foi no podcast E debochou E não sei o que E bababá E falou da minha aparência E eu tenho que ficar quieta também Pra Senão vocês vão vir E vão ser os justiceiros Comigo também Então assim Eu tenho meu direito de falar Eu vou falar Eu não fiz nada errado Entendeu? E eu vou continuar falando Porque eu não fiz nada errado Esmeio Quem tá fazendo um monte de besteira Aqui é você E quem se enfriou nisso Foi você Nossa Recentemente ela foi taxada De mitomaníaca Porque isso aí foi um morro Que aconteceu Gente eu nem uso esse termo Não uso o termo Mas chama de mentirosa Vamos ver É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso que a pessoa É você É você Mentirosa A gente vai aqui No Google Mitomaníaco Entenda o que é mitomania A compulsão Pela mentira Eu não falei água Eu falei H2O Gente bem feita Vamos lá Esmeio Primeiro que você riu disso Vamos colocar aí de novo Há também uma teoria recorrente De que seria mitomaníaca História sobre tudo Pra contar Fãs especulam Que ela Era a pessoa A quem se referia Nesse trecho Do seu podcast Ó Isso Parece um pouco verdade Nossa mas Que ódio Gente O jeito que ela falou Parece muito o jeito que ela falou Porque ela tem esse mundo da lua mesmo Ai não Eu tô comprando a FIC Eu não acredito Que eu tô comprando a FIC Não acredito E outra Chamar de mentiroso Você pode chamar uma pessoa De mentiroso É uma ofensa sim Agora mitomania Mitomania é um transtorno psicológico Que faz com que o portador Seja um mentiroso compulsivo É um transtorno psicológico Tem diferença sim Gente Eu não preciso ficar justificando O injustificado Depois vocês olham aí O vídeo que eu falei Adorei Vamos ver se ela foi Ela tá bem alto Hoje em dia não tá mais também Falecida né Bem feito Depois que eu vi as pessoas Malhando Malhando não Mas falando que ela é isso Isso aqui Eu falei Era isso mesmo Falecida né Bem feito Tipo assim Você não falou Que foi bem feito Ela tomar hate Mas o hate Que ela tava tomando Uma parte desse hate Era um monte de gente Chamando ela de falecida Ou seja Você tava praticamente Incentivando as pessoas Que estavam chamando Ela de falecida A continuar falando aquilo pra ela Mais uma vez Renata Você não falou Com essas mesmas palavras Não foi preciso né Ela até muda o tom né De um vídeo pro outro Eu mudo o tom De um vídeo pro outro Porque assim As vezes eu estou feliz As vezes eu estou triste Nesse vídeo eu tava triste Então é normal isso Ninguém queria a sua atenção Eu tava contendo uma coisa Que aconteceu na minha vida Eu não queria o seu nome Ou nada disso Até porque quem quis gravar Parceria comigo Foi você quando eu tava em alta Então não faz sentido nenhum Eu contei várias coisas Não foi um vídeo exclusivo Pra falar de você Mas você é adulta né Renata As coisas que a gente fala Tem consequência Eu já disse isso uma vez Mas acho que a gente tem que repetir Porque ela fala Como se ela não tivesse dito nada Como se a frase dela Que ela falou pra Maíra Não fosse nada Exatamente E tanto das consequências Que você falou Que você tá desesperadamente Pagando comentário E tudo mais Maíra não tivesse direito De ficar puta Com o que você disse Enfim Vamos lá Conclusão Direito de ficar brava Ela tem Mas direito Tanto que vocês fizeram Um vídeo depois Distorcendo os fatos Enfim Falando um monte de absurdo Eu fiquei quietinha né Porque eu também fiz errado Só que depois Ela ia em um podcast Grande E começar a falar Da minha imagem Começar a colocar Um crime em mim Que eu não cometi De plágio E falar sobre a minha Aparência É bem diferente Uma coisa da outra Não é? E outra Tem consequência Assim de que você fala Porque você entrou na história E você ofendeu a Renata De graça Porque não tinha nada a ver com você E sim, tem consequência Tanto é que tá tendo Essa consequência agora Tá, como pessoa Agora eu tô tipo assim Finge que eu não sou amigo da Maíra Foi isso que eu fiz Pra tomar essa decisão Que eu vou falar aqui pra vocês Essa situação Não passava de mal entendido Uma pessoa ficou um pouco chateada E tal Que a outra não tinha ido gravar E era isso A pessoa tinha ficado chateada Com uma atitude da outra O que de fato aconteceu Renata Que eu acho que realmente você se esqueceu Foi que você fez um vídeo Insultando declaradamente a Maíra Não precisa de você ser É O que de fato aconteceu Não cabe a você Novamente Cabe a Renata Saber o que aconteceu O que ela sente O que ela vê dessa história Não cabe a você E o que você viu Eu nem conhecia vocês E se for colocada A opinião popular Você viu aí A opinião das pessoas também Que viram a história inteira É muito fã dela Pra você entender Que você fala assim Dela você mesmo assume Que você fala dela No vídeo Que você fez de resposta Não com nomes e tudo mais Mas a gente que ninguém aqui é burro É muito chato As pessoas fazerem planos com você Novamente O vídeo tá no ar aí Tá todos os vídeos no ar E os planos não irem da forma que você quer Mas mesmo sobrecarregada A Maíra se dispôs A gravar contigo Nem que ela gravasse qualquer coisa Pro canal dela Então tipo assim Esse egoísmo que você coloca Em cima da Maíra Que a Maíra não queria gravar Pro meu canal O que custa a Maíra Gravar pro meu canal Ela queria só gravar pro canal dela Isso não existe Isso você inventou na sua cabeça Duas vezes De novo gente Vem bem na minha cabeça Tomem cuidado com esse tipo De comentário na vida de vocês Quando a pessoa fica muito É coisa da sua cabeça É coisa da sua cabeça Porque você nunca vai saber Se você tá fazendo certo Você sempre vai se achar Uma pessoa péssima Por sempre ter feito As escolhas erradas Ou por contar O que você realmente pensa E aí quando você vê Você não consegue nem expressar mais Você tá fechada Num negocinho assim Entendeu E tipo tudo você tem medo de falar Não tenha medo Da sua verdade Entendeu Fale E aí joga pro mundo Depois você vê O que tá certo O que tá errado Né amor Mas é Isso aí é um negócio De manipulação Tipo É baixíssimo nível Isso é uma coisa horrível De fazer Tanto no final Tanto no final Que mesmo Tipo assim Sendo um vídeo Vídeo chamada Ela se dispôs Não tá Faz uma parte No meu canal Faz uma parte No seu Só que você colocou Na cabeça Que a Maíra é uma pessoa Extremamente egoísta Porque ela fez isso Fiz aquilo Mas quando você analisa Os fatos Não tem consistência Pra sua linha de pensamento Você Renata Não fala que você tava Chateada com a Maíra Não fala que as atitudes Dela tinham te deixado Uma guarda E você vê que as pessoas Adivinem Assim como Você também não disse Nem que tinha Comprado patins Porque do jeito que eu sou Ele não acabou de falar Que é vale Ela como uma terceira pessoa Sim Ele tá colocando Sentimentos dele De amizade com ela Em questão agora Tipo que Ela emprestou uma blusa Pra ele Que ela pagou Alguma coisa pra ele Do jeito que ele conhece De novo pra tentar validar Enfim Pago o Uber Não tem problema Conhecendo a Maíra Do jeito que ela é Se você tivesse falado Pagou o Uber Se você tinha comprado Mano Na hora Elas tinham se disposto Não tem problema Vamos gravar Tem dois neurônios Não precisa conviver 15 minutos com a Maíra Pra você saber Que ela teria feito isso Se você tivesse falado Mas você não disse nada Você tá cobrando A Maíra Pra um bagulho Que ela não tinha nem ideia De que você tava chateado Ela queria gravar Mas ela não queria No dia que eu podia Eu entendo Que você tem a agenda E tudo mais Eu entendo Mas isso é motivo Pra você guardar Esse ressentimento Por quase 5 anos E expor isso Num vídeo de Youtube Quanta maturidade você tem Pra em vez de resolver Uma coisa que ficou em off Não foi um bagulho público Diferente de uma pessoa Que fala merda na internet Pra você responder na internet Humilhar a pessoa Do jeito que você humilhou a Maíra De forma desnecessária E ainda achar que tu tá certa Quando foi um mirada de volta Tá não Agora ela me humilhou A Esmail me chamou de flopada Agora eu tô certa Você não tá certa Renata Você nunca esteve certa A partir do momento Que você ligou aquela câmera E chamou a Maíra Sim a Renata está certa Ela contou a história dela O que não tava certo Nós já falamos no vídeo No último vídeo Você retratando O resto sim Ela está certa Todo mundo sabe A verdade tá aí Todo mundo leu Ela não tá certa de um ponto Do resto só Tá toda certa Você está completamente errado Nessa história Você não tinha nada a ver com isso Você entrou nisso porque você quis Você entrou ofendendo a Renata Você está errada Esse seu vídeo Ele é patético Só pra deixar claro Ele é patético Ele é vergonhoso Sim E eu espero que você não fique fazendo isso Com as pessoas Que você conhece pessoalmente Porque isso daí é muito errado E é muito problemático De ficar tipo Você não é assim É só O que você fala É a verdade Tipo E desmerecendo O que a outra pessoa fala Você quer falar a verdade Fale toda a verdade Sim Falecida Você estava errada E da mesma forma Você também está errado De ter xingado ela A aparência dela Julgado o estilo dela Está completamente errado Eu entendo que é foda Você ser escorraçado Com uma pessoa que você gosta Muito e tudo mais Mas se a pessoa não falou Da sua aparência Automaticamente você não tem A abertura pra falar Da aparência dela de volta Tá entendendo amiga? Agora Sobre pedir desculpas pra ela Eu não vou pedir desculpas Pra gente que não acha Que está errado Pra gente que se acha 100% certo Se ela tivesse chegado No vídeo Então Desculpa a sua E outra Eu tentei falar com vocês Você me ignorou E você não adianta falar Que você não viu Porque eu mandei mensagem Em box Não sei se foi ontem Antes de ontem Que eu mandei Mas enfim Eu mandei a mensagem Já não foi hoje E foi de manhã A gente já está gravando Esse vídeo Já está à noite No outro dia E te mandei em box Você não respondeu Eu deixei ali Tinha um monte de like No meu comentário Você ignorou Então assim Você não quis saber Ao meu lado Você não quis conversa Você quis fazer um vídeo Pra me atacar E ver se as pessoas Iam tentar me cancelar também Sabe? Tipo Vou desmascarar ela Porque você estava pegando Coisas no Twitter Perguntando pras pessoas Se eu era bolsonarista mesmo Pra elas mandarem prints Se eu Se torcendo a história inteira de novo Falando que você xingou Sim Tentando colocar um negócio bem grave Que você já vai falar Daqui a pouco aí Sim Então assim É Você me ignorou Pra tentar me destruir Porque se você Quisesse resolver Porque você não tinha Nada a ver com essa história Simplesmente se responde E sabe o que eu acho Esmeio Como esse seu vídeo Não deu certo Pra tentar me destruir Você vai acabar Tentando entrar em contato comigo Pra ver se eu consigo Limpar a sua barra Né? É Pra ver se eu consigo Falar pras pessoas Não gente Tudo bem Ele errou Deixa quieto Deixa pra lá Só que eu não vou fazer isso Esmeio Sabe por quê? Se você vier fazer isso Nem adianta me procurar Porque eu acho que Isso que você faz É muito tóxico Pro meio da internet Com as pessoas Que trabalham com a internet Não é assim não Você fala e sai Ai fiz errado Agora eu vou lá Na orelha da pessoa Comigo não Minimamente arrependida De qualquer palavra Que ela tenha dito Qualquer palavra Pesadíssima Que ela tenha falado Com a Maíra Inclusive Ela viu esse vídeo Antes de fazer Esse vídeo Resposta Viu Que a Maíra literalmente Tinha tentado se mar Na época De novo De novo Isso é gravíssimo Esmeio Você sabe que isso é grave E novamente Nós vimos só a parte Que tem a ver com a Renata Não tem interesse de ver Os outros vídeos Que eu assisti seu Pra colocar os inserts Aqui Foi o que as pessoas Me mandaram Pra falar Mostrar mais ou menos Como você era Porque no resumo A verdade é uma só Você tá tentando Colocar Em mim Que Eu Sabia que essa pessoa Queria fazer algo Contra a própria vida dela E mesmo assim Eu estava fazendo Bullying com essa pessoa Estava Sabe Pra essa pessoa Fazer logo isso É o que dá a entender Não é? E é ridículo isso E vale lembrar que Esse trecho aqui É muito importante Onde você No seu vídeo Que é o primeiro de todos Em outubro Sabia Você leu Sobre A pessoa Tá com Problemas psicológicos Deu risada Debochou E mesmo assim Postou o vídeo Então calma lá Mesmo assim Não quer dizer Que você queria Que ela fizesse isso Entendeu? Nunca Nossa intenção É colocar dessa maneira Como você está fazendo Que é algo ridículo A internet é uma bosta Ela levou a se destrói Na mesma velocidade Estava construindo um sonho Era lindo demais Tá tudo escancarado Tudo muito fácil de ver Sempre foi Mas é mais fácil Culpar uma mulher Ainda mais Se ela tá com a saúde mental Cagada Espero que o dia As pessoas possam ver Ainda mais Se ela tá com saúde mental Cagada Agora uma coisa Que veio aqui Na minha cabeça Rapidinho Você fez esse vídeo Você tem contato Com essa pessoa Vocês são amigos Certo? Você falou isso No Twitter Uns dias atrás E você tá falando Isso no seu vídeo Agora Essa pessoa Ela tem conhecimento Que você tá tentando Colocar esse peso Nas minhas costas Eu espero que não E ela ainda acha Que tá certa Ainda acha que não tem problema Ela ter chamado os outros De falecida Estão entendendo Por que eu não consegui Dar razão pra uma pessoa dessas Se ela realmente estivesse Fazendo esse vídeo Pra esclarecer Pra acabar com isso tudo Mano, a primeira coisa Que ela tinha feito Era pedir desculpas E não foi isso que aconteceu Então eu não vou tirar O que eu disse Sim, o vídeo foi pra esclarecer E sim, tem um vídeo Que nós retratamos Da parte que foi errada Porque todo o resto A Renata tá certa Porque você falou bem pior Tá bom? Quem não quer ser xingado Não xinga E ninguém tem bola de cristal Pra adivinhar o que você Tava sentindo Se a treta existia dentro de você E a pessoa não tinha ideia Você chegasse e resolvesse Ela fala no momento Que eu tive essa treta Depois que ela xingou a Maíra Ela fala que eu tive uma outra treta Que a gente chegou e se resolveu E tal Como que você queria que a Maíra Resolvesse um problema Que ela não sabia que existia E vocês que estão assistindo Sabe o que é engraçado? A outra pessoa que eu falei no vídeo Outra influencer que eu, né Falei Tivemos problemas com youtubers e tal Essa pessoa Ela veio até mim E falou Renata, eu não sabia e tal Eu adoro vocês Não sei o que Eu conversei com essa pessoa Ficou super de boa em off E é isso Eu falei Você quer que eu faça um vídeo Me retratando? A pessoa falou Não, imagina Isso daí foi uma grande besteira Um grande desentendido E ficou por isso mesmo Eu ofereci Você quer que eu faça um vídeo Me retratando? Eu tenho prints Agora, sobre a Renata Ir lá falar Quem viu a conversa sabe O porquê não A Renata já até explicou E principalmente Depois do podcast Muito menos Depois do podcast Eu não mostrei o print Eu mostrei a conversa na íntegra Quem mostrou o print Foi você nesse vídeo E no vídeo anterior Sim, nesse vídeo Usando o nosso E mesmo assim Não mostrei inteira Não Porque a sua audiência Não gosta de encheção de linguiça É porque você Na verdade Gosta de distorcer os fatos Não porque tua audiência Não gosta de encheção de linguiça O vídeo inteiro Falando sobre como você tinha ficado chateada Com as atitudes da Mayra Por coisas que você acha Que ela estava pensando Por coisas que você acha Que ela devia ter pensado Na hora que falou Esse seu vídeo é um grande achismo De anão Ela aqui Ela deixou de me responder Porque ela não me ligava Não ligava pra mim Deixou um pouquinho aqui no vácuo É porque ela não se importava com o meu amigo É isso E aqui Os apoiadores Eu vou ficar em silêncio Porque eu já gravei Acho que ele tem quase uma hora Esse vídeo é simplesmente pra atacar É simples assim Ele não tem outro intuito É pra atacar Aliás, até tem É pra atacar E pra tentar limpar a barra dele Do fato dele ter entrado na história Os meio entrou na história E atacou o Renata Sendo que ele não tinha nada a ver com isso As pessoas notaram isso Ele teve um monte Um monte de gente foi falar isso pra ele Inclusive um monte de gente No próprio Twitter No Instagram Falando Cara, se retrata Ou simplesmente não posta esse vídeo Fica quieto Porque você tá errado E você continua errado Ou você fez pior Agora você fez muito pior Com aquela questão do Tirar com a própria vida Tentar distorcer tudo de novo Tentar ficar gritando ali Pra falar que tá certo Esse vídeo seu, Ismael É simplesmente um ataque Não tem nada com nada Depois você tentou Dar uma de justiceira Falando que Ah não, mas isso aqui também não é certo Que de fato não é Mas nós sabemos Em tudo isso Você sabe Esse vídeo simplesmente foi pra tentar Atacar a Renata E tentar De uma maneira desesperada Reverter a repercussão Que teve Porque você sabe Que você tá completamente errado E também pra limpar A imagem da outra pessoa Porque assim Como eu falei pra vocês Ele tem contato direto com ela E ele tá tentando Colocar em mim Como se eu soubesse Que ela já tentou fazer algo Contra a vida dela E colocar esse tanto em mim Tipo assim Ela xingou tua aparência Mas olha o que você fez aqui Você tentou fazer com que ela Tivesse um ato contra a própria vida Gente, isso é muito absurdo Que nem eu falei Eles têm contato com o outro Essa pessoa sabe que você tá fazendo isso Porque se ela sabe E ela tá endossando você a fazer isso Pra tentar limpar a barra dela Isso é extremamente cruel Extremamente manipulador Ninguém aqui é idiota Então Ismail É isso Seu vídeo Provavelmente A repercussão dele Vai ser Vai ser o que tem que ser mesmo É um vídeo ridículo É um vídeo ridículo É um vídeo de ataque E você fez Acho que a pior atitude Que você podia ter Foi a que você teve Não tem o que ser falado Ismail Então é isso Eu acho que Esse vídeo do Ismail Ele serviu pra uma coisa Do meu ponto de vista Pelo menos Ele encerra Eu acho que todo esse assunto Porque como eu falei Esse vídeo Ele tá mais do que Comprovando tudo Que nós tínhamos falado Já Nós não vamos responder mais A não ser que seja Algo muito necessário Aos nossos inscritos agora Muito obrigado pelo apoio Pra vocês que viram a verdade Ficaram do lado da verdade Que é o lado da Renata Demais Eu não tinha nem ideia De quantas mensagens Tão carinhosas Tantas mensagens legais E de tanta gente Que ia se manifestar Contra esse absurdo Que foi feito Que foi feito agora De novo Com esse vídeo do Ismail Então muito obrigado Ao nosso público de verdade Muito obrigado E diferente do que o Ismail Faz com o público em geral E com o público dele Nós resolvemos postar tudo Na íntegra E falar tudo E falar Fazer mais um vídeo E agora mais um vídeo Porque nós sabemos E acreditamos No julgamento de vocês Então por isso que nós Viemos com a verdade completa Por isso que nós respondemos tudo Por isso que nós mostramos tudo Porque nós acreditamos No julgamento do nosso público Nós sabemos O quanto vocês são inteligentes Sim E confiamos em vocês De fato E o tanto de coisas boas Que vocês desejaram Pra Renata principalmente Mas pra todos nós aqui Não tem preço Muito obrigado mesmo De verdade pelo carinho Ismail Nós não vamos responder mais você Eu acho que o que nós Tivermos que resolver Daqui pra frente Não vai ser em vídeo Tá É isso Acho que não tem mais nada Pra ser falado Vocês viram a opinião Do próprio Ismail Quanto ele é contraditório Vocês viram a história inteira Não tem mais nada Pra ser falado desse assunto Nosso próximo vídeo Vai ser um vídeo já De rotina Nossa Eu tava gravado A gente tem alguns vlogs Já gravados pessoal Antes disso tudo acontecer Vlog que a gente foi na Disney Umas coisas bem aleatórias Que vão entrar depois Supermercado Supermercado Então Esse rolo todo Desde que essa outra pessoa Foi no podcast Lá e falou essas coisas de mim Já tá tendo uma semana e um dia Né, amor? Sim Já tá bem cansativo pra gente A gente já quer sair logo disso Não aguenta mais E viver a nossa vida bem Porque o que importa é isso A gente viver bem E viver tranquilo O que eu gosto é disso Sim E é isso então galera Muito obrigado mesmo pelo carinho Esse vídeo aí Resolvendo a fazer Porque pra enterrar de vez Né, graças à incoerência E aos ataques do Ismail Eu acho que esse vídeo Encerra de vez esse assunto Vocês viram aí Os dois lados E vocês viram o lado que é certo Muito obrigado mesmo galera Então o próximo vídeo Vai ser um vídeo Mais nossa cara Mais nossa cara Valeu Gente, só vou fazer uma atualização Rápida pra vocês aqui Né Que tô editando o vídeo Que é um vídeo longo Enfim Ah, essa hora Agora são 7h50, amor É 7h50? É, é 7h50 É Nós falamos sobre a repercussão Que provavelmente a repercussão Seria negativa do vídeo do Ismail Pela quantidade de absurdo Tá aí, ó Ele apagou os comentários Apagou não Ele privou os comentários Do vídeo dele É, porque obviamente Nós fomos da resposta do público E acho que geral Viu o absurdo Que foi o vídeo Que ele fez E depois disso Né Depois nós terminamos De gravar o vídeo E tal Depois que o Ismail Viu a repercussão Ele entrou em contato Com a Renata No Instagram Falou que só viu agora Eu não vou abrir a mensagem Falou que só viu agora Mas pelo A primeira linha que aparece Ele fala Ah, eu só vi agora Tipo, depois que a repercussão Do vídeo dele foi mal Ele foi a parte de mim Ah, tá Então dá pra ver a primeira linha Eu não vou abrir a mensagem Sabe por quê? Pode ficar maior aqui Marvira também Eu não vou abrir, gente Por sanidade mental Que nem eu falei pra vocês Eu não quero mais Me envolver com isso Ele fez o vídeo Ele quer aqui Com as consequências dele E pra mim Acabou aí Eu não quero mais falar com você E é isso Quero seguir minha vida, tá? Afinal que quando você Chamou ele Porque ele se enfiou na história Porque ele quis pra conversar Pra mudar tudo isso Aí porque assim Volta aqui Ele não quis Ele fingiu que não viu Sim, se tivesse dado Uma repercussão positiva E todo mundo tivesse Me massacrando positiva Pro lado dele Aí Dane-se eu Agora você vem querer Falar comigo Não quero não Obrigado E não tinha como dar Uma repercussão positiva Vocês viram o vídeo aí Galera, valeu Obrigadão Amor, você tá aparecendo aí Dá um tchauzão Tchau, gente Gente, voltei aqui Foi o que eu acabei de gravar Entre o que vocês viram No começo do vídeo É porque tem mais Algumas atualizações Pra deixar tudo Mais claro ainda Como vocês sabem Nós sempre fazemos Tudo com a mais propriedade Como vocês viram aí A Renata resolveu Abrir a mensagem Pra saber exatamente Do que se tratava Pra falar pra vocês Exatamente o que é Então nós mudamos de ideia Em relação à mensagem Não vamos responder Pelo que nós já explicamos Mas a Renata abriu A mensagem tá aparecendo aí Eu vou ler pra vocês Olá, Ismael Eu quero conversar com você Sobre o que está acontecendo É possível? Isso ela mandou na segunda-feira Agora dá pra ver o horário aí Certinho, né? 3h32 Ele respondeu ontem Às 4h05 da tarde Lembrando que 4h05 da tarde Pra nós É 9h05 pra vocês aí Da noite Ou seja, já tinha passado 2h que o vídeo dele Tinha sido lançado Então foi depois Ah, eu já tinha explicado Essa parte Mas só pra deixar claro Foi depois da repercussão Negativa do vídeo De ele trancar os comentários Enfim, daí ele comentou Isso aqui Olá, tudo bem? Perdão por não ter visto A mensagem antes Estou sofrendo diversos Ataques da sua fanbase E me afastei bastante Do Instagram Nos últimos dias Sobre o que seria Ou seja, ele só Mandou essa mensagem Primeiro porque ele sabia Nós já mostramos pra vocês Que ele tava Ele tava apagando os prints Apagando os comentários Desculpa E quando a Renata comentou Ele parou de apagar Muitas pessoas avisaram Eu coloquei um exemplo só Mas muitas pessoas avisaram Ou seja Ele só veio falar com a Renata Como vocês viram aí Pra tentar limpar a barra dele Ele é tão egoísta Ele é tão Egocêntrico Que ele só apareceu E você viu o que ele falou Porque ele está tomando hate Até vou Ler aqui de novo Pra deixar muito claro Estou sofrendo diversos ataques Da sua fanbase Então ele veio Só mandar essa mensagem Pra tentar se limpar Porque se ele quisesse Resolver alguma coisa Ele teria mandado antes Então a Renata visualizou Pra poder mostrar a mensagem Inteira pra vocês Mas não Nós não vamos responder E ainda com a tentativa De se limpar O Isbeio fez algumas postagens No Twitter dele Depois da repercussão negativa No vídeo Que é Como eu sei que vocês Não vão ver um vídeo completo Lá no canal de uma hora Sobre o caso da Renata Célio Ou seja, ele já tá De novo terceirizando a culpa Colocando no público O que não vai ver E não vai entender Como ele sempre Menospreza as pessoas Que acompanham ele Vou deixar os principais pontos Posicionamentos Que tem sobre o caso abaixo Ou seja, ele vai tentar se limpar E nós vamos Ele deu 10 tópicos Sobre o vídeo E nós vamos responder Um por um aqui Rapidão Sobre eu estar me metendo Na briga sem ser chamado Infelizmente eu fui citado Diretamente no fatídico Vídeo de duas horas E questionado sobre minhas falas Isso já foi respondido Ele entrou na história E sim Depois Quando nós vamos contar Em ordem cronológica Ele apareceu na história Mas você que se colocou Esmeio novamente Todo mundo já sabe O pessoal tá tudo respondendo Lá que foi ele Que se colocou nisso Você está do lado da Eu do fundo do meu coração Acredito que toda essa história Nem sequer tem alados Tudo começou com o mal entendido Que levou a Renata A xingar a de graça Em um vídeo público Que levou a xingá-la de volta Não Não, não Não vem com essa não De pular fora E falar que nem sequer tem alados Todo mundo viu o seu vídeo Para com essa besteira aí Você concorda com a De maneira alguma Eu concordo com os comentários Que ela teceu sobre a Renata No podcast Inclusive eu falei no final do vídeo E em privado Eu falei bem mais coisas Só que Não só essas mensagens do print Agora me vem um questionamento Se de fato ele falou que não concordava Mas vocês viram aí Que ele tentou Igualar as coisas Para dar uma limpada Na barra da outra pessoa Ele tentou Colocar de pesos iguais De um certo modo Que o que ela falou Justifica Porque a Renata Tinha falado Outra coisa O que é ridículo Porque ele pegar Uma coisa pequena Para tentar justificar Erros absurdos É ridículo E agora Dá para ver aí Claramente Que eles estão tendo Contato Porque Está aqui Um respondendo o outro Aí me faz o questionamento Sobre o que ele tentou Colocar nas costas Da Renata A questão da Pessoa fazer algo Contra a própria vida A outra pessoa Está sabendo disso também É certo Ela acha certo Esse tipo de coisa Então isso aí É mais pesado ainda 4 Sobre eu ter brincado E chamado a De Falecida Mitomaníaca No vídeo Diva versus É importante lembrar Que o vídeo foi postado Antes de ser Trago a público O motivo dela Não gostar do apelido Inclusive será editado Essa parte cortada É porque agora Ele está tentando Tirar o dele da reta Como uma das pessoas Que mais disseminou Esse tipo de apelido E esse tipo de Deboche Que foi feito Sobre eu ter Trago a No meu canal Só para comentar Tretas Hoje em dia É algo que eu jamais faria Porque entendo As consequências Dos meus atos Principalmente depois Do rolê da Que vale lembrar Que foi antes Do vídeo com a Infelizmente fiz merda Peço desculpa Como está dando Uma repercussão Bem negativa Então agora ele já fala Que ele jamais faria Ele fez porque ele quis O vídeo é um dos mais assistidos Do canal dele Inclusive que é uma coisa Que ele colocou Que até no vídeo Como era tanta besteira Eu até acabei esquecendo De comentar No vídeo ele coloca Que nosso vídeo de duas horas Tem mais visualizações Do que o primeiro Quando nós contamos O que tinha acontecido Por cima Só que o vídeo dele Tem mais vírus Que esses Então na verdade As pessoas ficaram Conhecendo mais a história Pelo jeito distorcido E com os xingamentos Que ele fez contra a Renata E agora ele está falando Que ele não faria isso Porque está dando O que está dando Porque as pessoas Viram o lado certo Da história E agora ele vem tentar Como eu jamais faria isso Não Se tivesse ido bem Ninguém tivesse falado Ninguém tivesse respondido Sim Ele ia continuar fazendo Seis Eu não tenho nenhum Sentimento ruim Pela Renata Selle Minha reação e piada Sobre ela ser flopada Foram consequências Dos atos dela Não Assuma seus B.O. Você xingou Porque você quis Você entrou na história Porque você quis Você não pode justificar As coisas que você faz Com a atitude de outra pessoa Você fez o que você quis Seja responsável Pelo aquilo que você faz E o resultado De tudo isso Que está acontecendo Com você Das pessoas te cobrar Você vir para ele Nos comentários Porque você é responsável Por aquilo que você cativa Você criou essa situação Para você Infelizmente eu não consigo Ser a pessoa sangue frio Que não toma as dores De ninguém Quando eu vejo alguém Que gosta sendo ferido O meu sangue ferve Instantaneamente Principalmente porque Em nenhum momento A tinha feito ataques públicos Sobre a Renata Publicamente Pelo menos até a gravação Do fatídico vídeo Seu sangue ferve Para você ganhar visualizações Esse que é o lance Seu sangue ferve Para disso Porque nós já falamos Várias vezes Qual foi o intuito Do seu vídeo Você acabou de falar Que não tem sentimento Nenhum pela Renata E no de baixo Você já se contradiz Então calma lá Sete Por último Eu prometo Que vou tentar Me envolver Cada vez menos Em polêmicas Claro Deu errado E que vou comentar Apenas casos públicos Mas por favor Não me idealizem Na cabeça de vocês Eu ainda só tenho 20 anos E sou humano Mas mesmo assim Sempre eu vou ter Compromisso público Com a verdade Assim Todo mundo viu Nossa Estou de verdade Aprendendo com meus erros Inclusive vocês Têm todo o direito De discordarem de mim Desde que seja Feito de forma Respeitosa e racional É o que você não faz E outra Não vem de novo Jogar com esse negócio De 20 anos Porque você fala isso No seu próprio vídeo Você tem que saber Que suas ações Têm consequência Você não é uma criança Com 20 anos Com 20 anos A Renata já era mãe Com 20 anos Eu já fazia Um monte de projeto Voluntário Para ensinar arte Para as crianças De cidade do interior De São Paulo Quando eu morava Já dava aula Para adolescentes Que estavam em reabilitação Por uso de Enfim Então com 20 anos Você já é adulto Todo mundo erra Mas não joga nas costas Que você já tem 20 anos Por você já ter 20 anos Por você já ser adulto Você aceite as consequências Daquilo que você cria Não vem jogar Essa ideia de 20 anos Nas costas dos outros Não para justificar As médias que você faz Oito Para finalizar Afirmo meu compromisso Público de me retratar Assim que a Renata Sérgio assumir Os próprios erros E todos os insultos Que teceu sobre ele Que foram motivos Dos meus comentários Chamando a de Flopada desconhecida Os motivos do seu comentário Foram porque você quis Não foi por causa De ninguém não Como eu falei Você entrou porque você quis E outra Você postou isso Sendo que a Renata Já tinha se retratado Eu já tinha me retratado No vídeo Então Fica à vontade Com as suas desculpas E vale lembrar também Que a outra parte Se retratou Sobre os absurdos Que ela falou da minha esposa Da aparência da minha esposa De colocar um crime nela Que foi isso daqui Eu era fã Dessa cão É, tá vendo amiga Ninguém conhece Parece teu irmão Quando era em Almorra Uma vandinha da Shopee aí Shopee não Porque a Shopee é muito legal Eu amo a Shopee É isso que eu falo Não, não é não Ela e o marido dela Foram acusados de plágio Por artistas pequenos Um monte de coisa A outra parte se retratou? Então tá bom, né Esmeio Menos aí, né Nove, boa noite Que com certeza você não teve, né Ficar desesperado Pagando um monte de coisa E dez Mais uma coisa Sobre o vídeo ter sido postado No Dia da Mulher Meu canal tem um cronograma De segunda, quarta e sexta Desde a criação Há quatro anos atrás Sinceramente Quem acha que isso foi planejado É doente Sim, foi planejado Vou dar um exemplo Dos nossos próprios canais aqui Muitos youtubers Têm cronogramas, né O da Renata mesmo O cronograma São nos mesmos dias Segunda, quarta e sexta E segunda Em vista de tudo o que aconteceu A Renata nem postou o vídeo lá Por quê? Porque você pode deixar o vídeo parado Você pode retirar o vídeo Você opta por postar Quando você quer Qualquer youtuber Quando tem algum problema Ou precisa refazer alguma coisa Que estava errado no vídeo Acaba atrasando o vídeo Postando no outro dia Você seguiu o cronograma Porque você quis Isso é a desculpa mais ridícula Que eu já ouvi alguém falando Porque nós mesmos Postamos vídeos regularmente E às vezes tem um problema Outro no vídeo O vídeo acaba postando Num dia diferente Enfim Para com essas desculpas Para com essas desculpas Que está ridículo Você simplesmente poderia Não ter postado o vídeo Para começar Então Esmeio Para que está ridículo Esse vídeo seu Foi realmente para colocar Uma Uma pá de calma Em tudo isso Foi um vídeo Horrível Foi um vídeo Sem noção nenhuma Um vídeo onde você Tenta colocar Coisas pesadíssimas Nas costas da minha esposa É um vídeo de ataque A uma mulher Sim No dia da mulher Porque você quis Não foge dessa não Todos os dias seria errado Mas você escolheu essa data Porque você quis Beleza Então assuma as responsabilidades E as consequências Dos seus atos O que você fez Foi patético E ridículo Simples assim Valeu galera Até mais Agora está tudo respondido E aí